A pergunta que não sai da memória. No final das contas, não vai sobrar nenhuma? Penso, repenso, reflito, converso e lá vem mais uma. Foi aos nove, comigo aos quinze, aos vinte, aos trinta. Crianças, meninas, jovens, mulheres. Foi meu tio, meu irmão, meu padrasto, pai, amigo, marido, desconhecido. Será que no final, com 60, 70, alguma vai me dizer que eu passei ilesa nessa vida? O silêncio paira no ar. Ninguém conta, ninguém comenta. Tabu! O assunto é pesado, para ser tratado. Pesado é o corpo de um homem sobre uma menina de dez. Pesadas são as minhas lembranças. Os anos passam, passam, passam. Mas, se fechar os olhos, posso te contar exatamente como foi. Vai encarar? Não, não quer saber. Afinal, é pesado para ser falado. Mas e para eu lembrar? Tu não tens culpa? E que culpa tenho eu para carregar esse fardo que o patriarcado me deu? Não conta, para não destruir a família. Não fala, porque o fulano vai ficar mal visto. Faz de conta que nada aconteceu. Esquece. Vamos adiante. E, assim, segue a vida. E aí, parceiro? Não quer falar? Lança um desafio. Pergunta para a mãe, para a irmã, para a tia, para a esposa ou para a filha, se uma delas escapou. Quer fugir da culpa? O abuso é questão de cultura. Ou divide o fardo, ou o fardo será. Que pesado? Eu bem sei. Não é de hoje que eu carrego. Mas calar nunca mais. Não nos calaremos! Não nos calaremos! Esse texto é da companheira Fabiana Giroto. Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite, sejam bem-vindos. Nos termos do Regimento Interno do Poder Legislativo catarinense, estamos dando início a esta audiência pública, convocada pela Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, atendendo o requerimento do excelentíssimo senhor deputado estadual Marcos José de Abreu, o Marquito. Esta audiência tem por objetivo discutir a segurança nas praias de Florianópolis sobre denúncias de casos de assédio e abuso sexual que ocorreram com mulheres, jovens e crianças em diferentes trilhas de acesso a praias do sul da ilha, assim como de todo o litoral catarinense. Dito isso, convidamos então para compor a mesa de abertura desta audiência o excelentíssimo senhor membro da Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado estadual Marcos José de Abreu. excelentíssima senhora deputada estadual da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, Luciane Carminati. senhora delegada da 6ª Delegacia de Polícia da Capital, DP Cami, Isabel de Oliveira da Luz Fontes. senhor comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar de Santa Catarina, tenente-coronel André Rodrigo Serafim. senhor comandante da Guarda Municipal de Florianópolis, Andrei de Souza Vieira. senhora presidente da Associação de Moradores do Campeche, Amucã, Rosiane Panini. senhora chefe do Departamento de Unidade de Conservação da Fundação Municipal do Meio Ambiente, Mariana Coutinho-Henneman. senhora professora do Departamento de Ecologia da Universidade Federal de Santa Catarina, Michele de Sá de Chon. senhora representante do Grupo de Mulheres do Campeche, Juscedna Cezane da Silva. senhora defensora pública do Estado de Santa Catarina, Lorena Cordeiro. senhora defensora pública do Estado de Santa Catarina, Lorena Cordeiro. os componentes da mesa podem tomar assento, por gentileza. citamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades e convidados que se apresentaram ao nosso cerimonial. senhora secretária executiva do Instituto Saracura, Amanda Faraco. neste ato representando a senhora presidente do Instituto, Andréa de Oliveira. senhor coordenador de fiscalização da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento, William Goethen. neste ato representando o senhor diretor-geral, Adir Fatiu. senhora coordenadora estadual da Frente Nacional das Mulheres com Deficiência, Ana Candelmo. senhora membro do Setorial da Cultura Negra, Daniela Ramos Cândido. senhora assessora parlamentar, Gabriela Sagás. neste ato representando o gabinete parlamentar da senhora vereadora de Florianópolis, Carla Aires. senhoras e senhores, este cerimonial convida o excelentíssimo senhor deputado estadual, Marcos José de Abreu, para a abertura oficial e a presidência dos trabalhos. uma ótima audiência a todos. Obrigado. Boa noite. Boa noite a todos e todas. Eu quero primeiro, antes de mais nada, quero agradecer e enaltecer o trabalho da assessoria do mandato. Quero aqui agradecer imensamente a companheirada, a mulherada, que compõe o mandato agroecológico, nosso mandato aqui na Assembleia Legislativa, que tem sido, desde o dia 8 de março, tem sido a condução e o motor dessas iniciativas e desse trabalho. Então, agradecer muito a Mística e a abertura com a Letícia, a Mestiana, pelo trabalho da assessoria jurídica, a Mayra, que foi uma grande peça importante para a organização desse evento. Então, quero deixar aqui bem estabelecida essa presença e a condução desses trabalhos. Quero também me solidarizar inicialmente com todos os casos e fatos que vêm acontecendo na ilha de Santa Catarina, mas também em todo o litoral catarinense. E dizer que a gente está aqui com o objetivo muito sincero de buscar encontrar, através de políticas públicas, através de ações do Estado e ações pedagógicas no sentido de uma sociedade mais justa. Então, esse é o nosso objetivo. Antes de dar início e de relatar, eu quero agradecer a presença também de todos que aceitaram o convite para estar na mesa, para ampliar esse debate, e todas as pessoas que estão nos acompanhando também aqui pelas redes sociais. Eu vou passar imediatamente para a deputada Luciana Carminati, que é uma grande companheira, uma grande parceira de muitas lutas aqui na Assembleia Legislativa. e depois eu volto aqui para relatar um pouco dos objetivos da audiência e o método que a gente vai usar. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite à mesa, a todos os que já foram nominados aqui pelo protocolo, meus cumprimentos, todas as pessoas que aqui estão. fiz questão de vir porque o Marquito é um parceiro de causas, de lutas, de sonhos. Então, eu e ele temos aparecido muito junto em várias coisas. Às vezes, ele faz audiência e eu digo, é eu aqui, aí eu faço, é ele aqui, e vamos lá. Eu e ele, ele e eu, e vamos lá. Mas a gente compactua com o entendimento de que a nossa sociedade precisa avançar muito na humanização das relações, no respeito, na dignidade humana. E a gente precisa encarar os problemas quando eles existem. Eu sempre digo que a melhor forma de não resolver um problema é não enxergar. Se a gente quer resolver, a gente se enxergar. E a gente precisa se abrir para ouvir. E a gente precisa refletir sobre o que estamos fazendo. Se está dando conta ou não. Então, esse é o primeiro entendimento. Quando esse tema é pautado, eu tenho certeza que não é só para o litoral. Quando a gente olha o tema da violência contra meninas e mulheres, o assédio, o abuso, tudo que foi aqui mencionado, a gente está falando do Estado de Santa Catarina, que é um Estado que tem muitos indicadores positivos. É verdade. Mas a gente também precisa dizer que tem indicadores que nos envergonham. Esta semana, nós tivemos reunião do Observatório da Violência contra a Mulher, que tem um comitê gestor, que nesse comitê tem TJ, MP, MP de Contas, Assembleia, Governo do Estado com a Secretaria da Assistência, Segurança Pública, Educação e Saúde. Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, OAB, Defensoria, enfim, está todo mundo nesse comitê que responde de um jeito ou do outro por uma parte das políticas públicas. E quando o relatório foi apresentado, Marquito, de que nós estamos com 90 mil mulheres e meninas que sofreram violência em Santa Catarina, quero que a gente faça conta quantas cidades dá isso em nosso Estado. violências das mais variadas, obstétrica, doméstica, de gênero, racial, todas as violências que as mulheres vêm sofrendo. E a pergunta que a gente faz é o que mais nós temos que fazer? Ou aonde é que nós estamos não fazendo? Ou estamos fazendo o suficiente? Então, esse debate é mais do que necessário. E essa semana foi muito engraçada, e vou contar o episódio que o Marquito presenciou. Eu estava no plenário, no final da sessão, e um colega deputado veio e me disse assim... Nós estávamos falando de violência, violência contra a mulher. O deputado veio e disse, mas, deputada, e quando as mulheres vêm com as roupas tudo abertas, com as pernas de fora, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, olhei para ele e disse, daí? O que você está querendo dizer com isso? Não, mas o que a gente faz? Não faz nada. É o corpo dela, não é o teu. Ela não está fazendo para ti, ela está fazendo para ela. Ela está vestindo a roupa que ela quer vestir. Porque ela se sente assim. E você não tem nada a ver com as pernas de fora ou com os seios à mostra. É sobre o corpo dela que a gente está falando. E não é sobre você. Ele me olhou, ficou uns dois minutos, acho, parado, assim, e o Marquito veio e disse, não adianta, tu deu aula, mas ele não entendeu nada. Por que eu estou falando isso aqui? Eu estou querendo dizer o seguinte, a gente fica triste quando escuta isso, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender que talvez seja importante essa fala, porque na geração da minha mãe não tinha essa fala. Na geração da minha mãe, da minha avó, isso era naturalizado. Ou seja, mulher usa a roupa que o homem quer, que o pai quer, que o filho quer, aliás, o que o marido quer. Hoje, a gente não aceita mais isso. Então, as pessoas às vezes ficam chocadas porque é o feminismo. É o feminismo que está colocando nós de pé para dizer o seguinte, nós existimos. E nós queremos ser respeitadas. É o nosso corpo, é a nossa vida. Então, eu disse para ele, eu nunca te ataquei, eu nunca te assidiei. Por que você tem que assidiar? É a mesma relação, nós queremos igualdade. Só isso. Então, eu estou falando isso para vocês para dizer que a batalha é enorme. Sabemos que temos grandes, enormes desafios. Mas a gente vai fazer todos os debates, enfrentamentos e ações necessárias. E não vamos baixar a cabeça. Nós vamos continuar lutando. Porque baixar a cabeça significa aceitar. Então, eu quero deixar um abraço aqui para vocês. Eu pedi para o Marquito para falar antes, porque eu estou com duas agendas. E aí a gente fica tendo que correr. Mas eu quero aqui publicamente, Marquito, dizer para você os encaminhamentos que vocês derem. Podem contar comigo. Todas as pautas, encaminhamentos, a gente vai ajudar, trabalhar, assumir juntos essa luta que é nossa. E obrigado por você ser um homem que é feminista de coração. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Luciane, nossa querida Lu Carminati. Assim, gente, eu quero dizer que é um tema que não é um tema nada agradável. A gente não gostaria de estar aqui, tendo que fazer esse debate, mas a sociedade nos exige que a gente tenha posição, tenha lado e coloque os instrumentos que nós temos às mãos, no caso, o mandato a serviço da justiça e a serviço também da garantia de direitos. Então, eu quero dizer que esse é o nosso intuito. Lá no dia 8 de março, a gente foi justamente, assim, de forma muito triste, anunciado sobre um caso de tentativa de estupro, de violência, de violação na região da Lomba do Sabão. E isso não era um fato isolado, já vinha-se diante de uma série de denúncias e tentativas de organização das mulheres por conta de violências acontecendo naquelas regiões, e que se somavam ao histórico de muitas outras violências, especialmente nesse contexto, de sair de casa para ir à praia, sair de casa para ir a algum local fazer uma compra, sair de casa para ir pegar o ônibus. E isso a gente veio acumulando e, nesse momento, o mandato acolheu essas questões e começou um trabalho através da organização também das mulheres que começaram a se organizar para reivindicar seus direitos naquela região. A gente começou esse diálogo e fizemos algumas ações. A gente foi até ao comando-geral da Polícia Militar, saber como a Polícia Militar entendia esses fatos, quais eram os indicadores que tinham ali, quais eram os mecanismos de segurança ou de políticas para a segurança pública nesse sentido. Nós tivemos a presença da Guarda Municipal de Florianópolis no nosso gabinete, em conjunto com esse coletivo de mulheres, entendendo quais eram as medidas que a Guarda Municipal estava tomando, se estava atenta a esses fatores. Nós tivemos até a Delegacia em Defesa dos Direitos das Mulheres da Polícia Civil, também acompanhado com esse coletivo, representantes do coletivo. E essas visitas, essas reuniões, elas levaram a duas reflexões iniciais. A primeira, a problemática sobre realizar a denúncia. E, segunda, a dificuldade de se reconhecer como alguém que está sendo violado, ou uma mulher se reconhecer como uma mulher que está sendo violada diante dessas diferenças, ou até mesmo essas sutilidades que têm os fatos de crimes contra a dignidade sexual das mulheres. Então, a gente começou um trabalho, a partir disso, a gente fez uma reunião com entidades comunitárias aqui na Assembleia Legislativa, e encaminhou a necessidade de se realizar uma audiência pública, que é o momento público da Assembleia Legislativa, que é o que nós estamos aqui, e desenvolver uma campanha de mobilização. Primeiro, que as mulheres, especialmente os homens e toda a sociedade, conhecessem, efetivamente, os quatro crimes contra a dignidade sexual das mulheres. E, com isso, fazer um panfleto, que foi o que a gente realizou, esse panfleto, que é a importunação sexual, o assédio sexual, o estupro e a violação sexual mediante fraude. São as quatro tipologias de crimes contra a dignidade sexual das mulheres. Esse material, a gente começou a dialogar com o observatório que defende as mulheres aqui, na Casa Legislativa, e esse material, ele foi assumido pela bancada feminina da Assembleia Legislativa, que a deputada Luciane Carminati faz parte, a deputada Paulinha fazem parte, são as duas deputadas que compõem a bancada feminina, a Defensoria Pública, a Procuradoria da Mulher aqui da Assembleia Legislativa e a Secretaria da Mulher do Parlamento Catarinense. São entidades e espaços que nós temos aqui na Assembleia Legislativa. E essa audiência entrou no último dia do fechamento dos 21 dias de ativismo contra a violência da mulher. E a gente encerra esses 21 dias de ativismo, que teve uma série de atividades aqui na Assembleia, com essa audiência pública e com a entrega também do material. Além disso, a gente também produziu, que era um outro fator, um cartaz para a gente colocar nos espaços de grande circulação dos bairros, um cartaz que orienta sobre as formas de fazer a denúncia. E todo mundo sabe, e o relato é sempre o mesmo, as mulheres são violentadas, são violadas, e têm uma dificuldade de realizar a denúncia em uma delegacia, como por exemplo, de muitas vezes ainda serem duplamente violentadas ou violadas para realizar e todo o esforço que sofre para essa tentativa de denúncia oficial. E aí, o debate, ele foi acumulando suficientemente para fazer, inicialmente, o primeiro momento, fazer a denúncia de forma virtual para que proteja essas mulheres até que a gente tenha condições efetivas. O fato concreto é que esse tipo de crime tem crescido de forma exponencial, infelizmente. Nós temos dados que foram nos repassados pela Polícia Civil do Estado de Santa Catarina de 2019 até 2023. Então, nós tivemos, em Florianópolis, até o dia de hoje, do ano de 2023, 632 casos notificados pela Polícia Civil e, em 2019, nós tivemos 460 casos. No sul da ilha, em 2019, nós tivemos 50 casos e, até o dia de hoje, nós já tivemos 97 casos. Primeiro, demonstra que a sociedade não está evoluindo ou garantindo justiça, e as instituições não estão garantindo justiça pois os crimes estão aumentando. Significa que nós temos aí também uma dificuldade de alcançar o resultado dos processos e, principalmente, de que a gente precisa realizar políticas públicas integradas entre as diferentes instituições de segurança pública, as instituições que atuam no campo do planejamento urbano, da proteção ambiental e do desenvolvimento urbano e, principalmente, de que a gente precisa ampliar e usar esses espaços como o da Assembleia Legislativa para denunciar e para tornar público que são crimes contra a dignidade sexual das mulheres e, principalmente, a gente poder fazer um papel de acolhimento e de apoio a essas mulheres, crianças e jovens que são violentadas ou violadas para que esses fatos não se repitam. Obviamente que, com o aumento das denúncias, é necessário que as instituições também tenham estrutura para poder realizar o processo de investigação e de encontrar todos os criminosos que acometem por esses crimes e conseguir dar uma resposta à sociedade perante essa situação. Então, não é fácil porque é sistêmico, mas também não é justo nos calarmos e fazer de conta que não existe. Então, é por isso que a gente está aqui hoje e, diante disso, diante desse relato do que nos traz aqui hoje, a gente tem como objetivo dessa audiência ouvir os diferentes setores da sociedade e também das instituições e conseguir encaminhar medidas concretas que a gente vai trabalhar enquanto mandato, enquanto assembleia legislativa das políticas públicas que se relacionam e também entender um pouco das funções de cada instituição. Porque, às vezes, a gente quer cobrar da Florã que é um órgão ambiental de proteção ambiental uma atuação na segurança pública. E, às vezes, a gente acaba não tendo condições de ter acesso às instituições de segurança pública para cumprir a função da segurança pública. Também medidas que tratam sobre a relação com aqueles ambientes que estão cada vez mais degradados, no caso, os ambientes naturais de acesso à praia, também ocasionam esses fatores pelo distanciamento que a gente vai criando e vai gentrificando esses espaços e tornando eles, inclusive, muito mais suscetíveis a esses tipos de crime. Então, nessa perspectiva, e assim sendo muito sincero, porque são debates muito caros para nós, o da segurança, o da garantia de direitos, o da proteção ambiental, o do acesso público às praias, porque também foram conquistas. A gente tem um caso muito emblemático no Morro das Pedras, que os acessos públicos às praias tinham sido fechados e, graças à ação do órgão ambiental e do Ministério Público Federal, foram retomados esses acessos públicos. E, por isso, eu quero dizer que a gente quer fazer esse debate com muita tranquilidade e com muita consciência. Eu quero aqui pedir a Mariana, eu acho que você vai ter um horário também, é isso, não é, Mariana? Então, eu vou passar, gente, inicialmente para a Mariana, que é do DEPUC, Departamento de Proteção às Unidades de Conservação da Florã, e que vai falar para a gente em cinco minutos um pouco das ações e um pouco também da percepção do DEPUC sobre essa situação e essa questão que nós estamos debatendo aqui. Mariana, por favor. Boa noite a todos. Eu queria começar a minha fala agradecendo ao Marquito pelo convite, é um prazer estar aqui, já pedindo desculpas, porque, infelizmente, eu tenho um compromisso logo mais, então, não vou poder acompanhar todo o debate, mas vou assisti-lo depois. Mas fiz questão de estar aqui para trazer um pouco da visão em relação às Unidades de Conservação. Por que estamos... Algumas pessoas podem se perguntar o que a Unidade de Conservação tem a ver com isso. Porque a grande maioria das nossas trilhas e acessos hoje à Orla estão dentro de Unidades de Conservação, a maioria delas municipais. A Flora faz a gestão de dez Unidades de Conservação municipais, dentre elas o Parque Natural Municipal das Dunas da Lagoa da Conceição, então, todos aqueles acessos ali da região do Campeche estão dentro da Unidade de Conservação, o Parque Natural Municipal da Lagoinha do Leste, das Lagoas do Jacaré das Dunas do Santinho também, onde temos vários acessos à Orla, e também o Monumento Natural Municipal da Lagoa do Peri, o Monumento Natural Municipal da Galeta, onde a gente sabe que algumas ocorrências acontecem em relação ao tema que está sendo debatido aqui. E, do ponto de vista da gestão, a gente sabe que o problema tem uma característica mais voltada para a questão da segurança pública, mas não quer dizer que a gente, como órgão ambiental, também não possa fazer nada. Então, nesse sentido, eu queria trazer aqui para vocês hoje, para quem não acompanha tanto o trabalho do Departamento de Unidades de Conservação, que a gente está em um momento muito favorável para a melhoria de situações em relação a essas trilhas, a esses acessos à Orla, que é um processo de finalização de sete planos de manejo de unidades de conservação, dentre elas, todas as que eu citei aqui agora para vocês. Então, esse plano de manejo, o plano de manejo, para quem não está muito familiarizado, ele é equivalente ao plano diretor de uma unidade de conservação. Então, ele define os zoneamentos, as áreas, as características das áreas da unidade de conservação e traz normas para essas áreas. E, dentro desse trabalho dos planos de manejo, a gente fez o mapeamento dessas trilhas, dos acessos, e determinou, através de um zoneamento, quais vão ser as trilhas e os caminhos oficiais que vão poder ser utilizados. Isso vai nos permitir, também, começar a iniciar um trabalho de fechamento e recuperação de caminhos alternativos, aqueles que a gente chama muito de caminho de rato, que a gente sabe que acontece muito nas dunas, vários pequenos caminhos que vão sendo abertos e essas áreas são muito propícias para esse tipo de incidente acontecer. Então, a gente acredita que, com o plano de manejo, a gente vai ter mais subsídios para estar trabalhando, então, com o fechamento dessas áreas, ordenando esses acessos, principalmente, à orla das praias, que é um dos principais locais que está dentro desse debate. Mas, não só isso, também, outras trilhas que dão acesso a áreas mais remotas. As unidades de conservação têm essa característica de terem ambientes mais remotos, que, muitas vezes, há acesso a áreas que não têm tanto a presença de pessoas. Então, infelizmente, acabam sendo cenários também desse tipo de incidente. Então, do ponto de vista do Departamento de Unidades de Conservação, a gente vê esse momento favorável. No entanto, a gente continua vendo que as unidades de conservação acabam trabalhando com uma equipe bastante enxuta, o que não nos permite fazer as coisas na velocidade, muitas vezes, e da forma como a gente gostaria. Então, acho que buscar um apoio também para a gente ter uma maior robustez no departamento, para poder estar fazendo uma boa sinalização das trilhas, que é muito importante, o manejo dessas trilhas para também serem mais seguras do ponto de vista da passagem das pessoas. E também dizer que dentro do departamento, além da gestão das 10 unidades de conservação, onde estão muitas das trilhas, a gente também tem um programa Roteiros do Ambiente, que é um programa que foi estabelecido para fazer a gestão, o manejo das trilhas do município, não só as que estão dentro das unidades, mas as que estão fora também. E dentro desse programa, nós temos, inclusive, a possibilidade, ele prevê a possibilidade de parcerias com a sociedade civil para fazer esse manejo, esse cuidado com as trilhas, e isso pode ser também uma boa oportunidade de a gente estar desenvolvendo parcerias para estar melhorando essa condição e a segurança das nossas trilhas em parceria com a entidade da sociedade civil. Esse programa funcionou relativamente bem até 2020, depois, em função da pandemia, o grupo se desmobilizou um pouco, mas a gente tem como objetivo do departamento para o ano que vem estar retomando esse programa e convidando parceiros da sociedade civil para estar nos ajudando nesses trabalhos. Então, acho que é um pouco isso que eu queria trazer. Eu acho que, do ponto de vista da gestão de unidades de conservação, é isso que a gente vai ter condições de contribuir, o plano de manejo vai, os planos de manejo vão dar esse subsídio para a gente, a gente vai buscar parcerias também para conseguir os recursos, para fazer melhor a sinalização e o ordenamento dessas trilhas, as parcerias com a Universidade Federal de Santa Catarina, ali a professora Michelle tem nos ajudado bastante na recuperação de áreas degradadas, a recuperação das áreas de restinga, nesses acessos alternativos que são abertos e temos aí, acho que, uma boa perspectiva aí na frente, mas também precisamos de muita ajuda e apoio, não só do próprio Poder Público Municipal, mas de outras entidades do Poder Público e da sociedade civil também. E o Departamento de Unidades de Conservação, que fica na Lagoa do Perita, sempre de braços abertos para receber e para debater essas questões e para quem quiser colaborar com o departamento nesses aspectos. Obrigada. Muito obrigado, Mariana. Eu queria informar que a energia elétrica da Casa Caiu está no gerador, então a transmissão está só com áudio. Se alguém quiser transmitir por algum canal que tenha alternativo de bairro ou algum perfil no Instagram, fica bem à vontade. Então, só para informar para todos e todas que está transmitindo, mas só com áudio. Então, já que foi citado, eu vou passar para a professora do Departamento de Ecologia da Universidade de Freire da Santa Catarina, a Michelle de Sá, que vai colocar um pouco também dessa perspectiva ambiental. Eu agradeço a Mariana pela disponibilidade, a importância de ter a Floran, de ter o programa Roteiros do Ambiente, especialmente do entendimento de que a gente precisa de recursos, estrutura e condições para o trabalho da Floran ser realizado com a qualidade que precisa. Então, isso fica bem evidente e a ausência deles acaba também gerando esse clima de insegurança. Então, é importante entender que não é só com a ação de segurança pública que a gente vai resolver, mas são as ações integradas. É um pouco da mensagem que a gente quer estabelecer aqui. eu vou passar agora para a Michele. Fica à vontade, Michele. Cinco minutos. Boa noite. Vou botar o relógio aqui para não me perder no tempo. Professora, não é? Essa piadinha de professora eu não entendo, não. Bom, gente, como o Marquito disse, eu acho que é muito bom que a gente esteja aqui discutindo o que a gente está discutindo juntos, mas, assim, é uma pena que o tema seja tudo que tenha acontecido. Eu sou moradora do Campeste, também, há 16 anos, e, assim como muitas das pessoas que estão aqui, sei exatamente do que vocês estão falando. Vou à praia, mas acho que uma coisa que eu vou comentar um pouco dessa perspectiva, acho que foi muito legal essa ideia que você teve, Marquito, essa demanda que eu tinha apresentado fazia um tempo já. Marquito, a gente precisa olhar para essas dunas, cada vez essas dunas têm mais buraco, e como é que a gente tem um olhar para isso, na verdade, uma perspectiva mais ampla do que, digamos assim, exclusivamente ambiental. Então, acho que foi muito pertinente essa tua ideia. E eu acho que uma outra coisa que eu queria comentar com vocês, além de falar um pouco dessa questão mais ambiental, é que para a gente da universidade, para a gente que trabalha na área de ecologia, e muito especificamente para esses grupos de pesquisa que trabalham estudando ambientes naturais, a gente não ter segurança também para fazer o trabalho é uma coisa importante. Então, por exemplo, no meu grupo de pesquisa, acho que 60, 70% são mulheres. e a gente tem um acordo ali de que ninguém vai para campo sozinha, na verdade, homens e mulheres. Mas muito da preocupação que a gente tem também é como é que a gente vai fazer, inclusive, estudos, trabalhos científicos, se a gente não tem segurança para isso. Então, eu entendo que, como o Marquito muito bem colocou, a Mariana também, eu acho que esse não é um problema que a gente vai ter uma instituição ou outra resolvendo esse problema. eu acho que a gente todos juntos aqui podemos fazer muito mais coisa, mas eu quero trazer a perspectiva de que um pouco do que a gente entende como bem-estar para a gente poder ter o nosso lazer, poder fazer o nosso trabalho, isso tem a ver com o nosso contato com ambientes naturais e com a segurança que a gente tem ao acessar esses ambientes. Então, isso vai muito além do ir à praia. Eu acho que eu quero trazer essa perspectiva. Vai muito além do ir à praia. a gente ter liberdade para fazer o que precisa fazer nessas áreas. Eu acho que entendo dessa forma. E com relação especificamente a essa vegetação que cobre essas áreas próximas à praia, as áreas de restinga do nosso município, tem sido, tem sofrido uma pressão muito grande por conta de urbanização e muito por conta da abertura de novos caminhos, que foi um pouco do que a Mariana disse. Mas qual é a relação disso com o que a gente está discutindo? Tem tudo a ver. Então, a gente está falando de abertura de novos caminhos que fazem com que a gente tenha uma degradação ambiental muito grande e a gente pode falar um monte sobre isso, falar sobre como é que isso compromete, inclusive, a nossa capacidade de lidar com esses eventos climáticos extremos, por exemplo. A gente pode olhar para essa perspectiva, mas também a gente pode olhar para essa perspectiva de como é que isso acentua ainda mais, agrava ainda mais essas questões de segurança que a gente tem nessas áreas. Então, já faz algum tempo que isso tem sido uma preocupação. A gente tem, como universidade, trabalhado muito pontualmente com organizações, associações de surf, locais, no sentido de tentar ordenar um pouco essa questão da passagem de pessoas pelas dunas, como é que a gente consegue tanto cuidar um pouco da segurança das pessoas, mas também do cuidado com o ambiente. E eu acho que o que eu quero colocar aqui para vocês é que eu acho que essa parceria que a gente pode, os encaminhamentos que a gente pode tirar daqui, nós, eu falo especificamente do nosso grupo de trabalho, nosso grupo de pesquisa da universidade, é muito parceiro no que for definido aqui, tanto no sentido de trabalhar junto para definir o que vai ser feito, quanto também para implementar essas ações. Então, eu acho que era isso que eu queria dizer, não vou me estender muito, mas só colocar que a gente não pode pensar também, a gente tem que cada vez mais pensar de uma forma integrada, holística, olhando para o bem-estar, para a segurança das pessoas e também para o cuidado com o lugar onde a gente mora. Então, acho que é isso, agradeço de novo, Marquito, e estamos juntos. Obrigado, Michele, o trabalho que é elaborado pelo laboratório é bem interessante, hoje tem o manejo, esse manejo de espécies exóticas, especialmente o pinus na área das dunas, na área de Restinga, e certamente também é um laboratório que conhece muito desses lugares, que são muitas vezes utilizados para uma caminhada, uma visita, quem não gosta de caminhar entre as lagoas naturais das dunas da Lagoa da Conceição, das dunas da Joaquina. Então, tem todo esse fator que é justamente a gente, a gente estava com esse cuidado, sabe, do debate sobre a insegurança de ir à praia, de usar esses acessos, também de nos afastar dessas coisas que sempre fizeram parte, fazem parte da vida das pessoas que moram perto de lugares tão fabulosos como os nossos. Então, essa dimensão também a gente não queria perder. Ao mesmo tempo, as ações ambientais, as ações urbanísticas, como foi colocado aqui, os crescimentos, os dados do Campeste demonstram muito também o crescimento que o Campeste tem sofrido, ele acompanha esse número do crescimento urbano que o Campeste sofre. Então, essa visão integrada, a gente sabe que não é fácil para quem foi violentada, para as mulheres que estão nesse lugar crítico, mas, ao mesmo tempo, é tarefa nossa de ampliar essa discussão, esse debate. Então, nesse sentido, eu vou passar agora para a representante da Mocan, a Rosiane, para também, por cinco minutos, colocar um pouco dessa perspectiva da comunidade. Boa noite, boa noite à mesa, a todas as pessoas e a todas que vieram até aqui nessa audiência pública. Voltando um pouquinho, então, 8 de março, dia da mulher, que teve essa importunação, na verdade, foi um assédio com uma menina lá no Campeste, e aí que motivou as mulheres de lá, principalmente a Tiala, a Fernanda, e tem bastante outras meninas envolvidas, a Ju também, a começarem esse processo de não ficar calada, porque, geralmente, é isso que acontece, a gente vê, ouve falar, amigas nossas ou até mesmo a gente, mulheres, a gente, por exemplo, eu, presidente da Mocan, já sofri vários importunações e até mesmo desqualificação por ser mulher, de ser presidente, até nesse ano, por exemplo, o plano diretor fizeram memes desqualificando a mulher, porque, quando é homem, eu não vi nenhum meme, só mulheres, tanto eu, quanto a Thelma, lá do Canto da Lagoa, e é isso que acontece nessa sociedade que é patriarcal, a mulher, quando ela vai a cargos um pouco maiores, eles tentam diminuir, e eu acho que estar aqui hoje e ter esses panfletos, esse caminho, e estar todas essas pessoas aqui junto para discutir, colocar em pauta esse assunto, é muito importante, principalmente agora, eu acabei de falar do plano diretor, mas ele vai, o Campeche, toda a ilha, vai sofrer um boom imobiliário, que já vem sofrendo, na verdade, então vai vir muita gente para cá, então quanto mais a gente falar, quanto mais a gente divulgar, quanto mais a gente tentar nos proteger, eu acho que isso é sempre válido, então é o que as meninas, aquela própria poema que foi dito aqui no início, a gente não pode calar, a gente tem que sempre estar falando, a gente tem que estar agindo de alguma maneira, e a gente também pede que a polícia, que a polícia militar, a polícia civil, ela também nos ajude, então todos os homens também têm que nos ajudar, por exemplo, quando eu postei essa, a gente postou essa audiência pública hoje, ontem, no Instagram, a gente teve mais de 400 curtidas, até achei ótimo, mas assim, os comentários, os comentários, eles queriam desviar para outros assuntos, tipo, é bom ter passarelas em todas as trilhas, é bom ter passarelas em todas as trilhas, mas não é o assunto, não é isso que vai mudar, então, e aí você vai ver quem é que comentou, geralmente são homens, então, eles não apoiam da maneira como a gente gostaria, então, acho que isso é um apoio que tem que vir deles também, e é isso, a luta continua, e a gente está junto, obrigado. Muito obrigado, Rosiane, essa dimensão do crescimento urbano, ela é bem importante para esse fato que a gente está discutindo aqui, sabe, e justamente não deixar, que é uma das coisas que acontece muito quando fala sobre violência contra a mulher, de transferir o debate para outro lugar, e isso é uma das violências, que é minimizar o fato sobre a violência da vida das mulheres, então, bem importante esse relato, eu vou passar para a Lucedna, que é representante do grupo de mulheres que mobiliza, que está ali no WhatsApp, que mobiliza essas questões e que faz um processo de autoproteção. Tem um microfone? Eu quero dizer que o YouTube também já está agora transmitindo vídeo e áudio, só que não vai dar para passar, quem vai usar slide não vai dar, então, a gente ainda está com o gerador, é isso. Boa noite a todas. Boa noite a todos e a todas. Eu sou moradora do Campeche há muito tempo e acompanho essa evolução, essa evolução da ocupação do solo, e essa crescente ocupação também encaminha uma crescente abordagem no plano feminino e do avanço da criminalidade também, no geral. E essa crescente, essa crescente criminalidade vai desde abusos psicológicos ou abusos sexuais em geral, também acumula uma crescente de abusos de furtos em geral. Então, esse grupo nosso, junto com a Fernanda, a Tiala e outras pessoas que agora já fazem um grupo bem grande, mais de 500 pessoas, nós acompanhamos essa evolução da discussão do assunto sobre a violência. E esse grupo se criou a partir do caso esse da menina, que foi abusada na trilha, e nos indignou profundamente a falta de liberdade da mulher, a falta de liberdade de ir e vir, de curtir aquele ambiente. parece que é muito restrito para a mulher. Então, a nossa luta se baseou nisso, da falta de liberdade e dos abusos, porque, psicologicamente, é muito, muito, apesar de não haver um estupro ou haver uma abordagem física, o fato de ser só uma abordagem psicológica já te põe numa situação vulnerável. assim. Então, a gente quer lutar contra isso para ter o prazer de viver, porque, afinal, por que de excluir a mulher de uma sociedade onde ela também trabalha, ela contribui, ela é maior parte da população é mulher? Então, por que nós temos que sempre receber menos, ter menos privilégios de curtir, de aproveitar a vida? Somos sempre limitadas a um espaço, ganhando menos, tudo é menos para a mulher? Então, essa luta é uma questão assim mais de reivindicar ao Estado, já que somos nós também mantenedores do Estado, somos nós que contribuímos para os salários, para as repartições todas. Então, por que nós não termos também um retorno desses recursos provenientes do Estado que nós provemos em benefício da própria mulher, da própria sociedade, das mulheres, da vulnerabilidade em geral, não só a mulheres, mas tudo está meio atrelado. Então, a nossa reivindicação é uma cobrança pública, digamos, por uma situação que é pública. Então, o nosso grupo vai reivindicar e vai lutar sempre, nós vamos gritar para ter esses direitos se for preciso, e é isso, a nossa luta vai continuar. Temos a parceria com a Polícia Militar, já tivemos reuniões com a Guarda Municipal, eu estive aqui presente com o Marquito e em outros departamentos também. E tendemos sempre a forçar a barra, porque eu acho que tem que ter um olhar sincero todos sobre essa questão, não é só olhar e ficar atentos e não botar a mão e ir adiante concretamente, porque se debate muito e falta muito empenho em geral da sociedade também. É isso, essa luta continua e nós vamos reivindicar cada vez mais recursos e mão para fazer isso. Obrigada, boa noite. Obrigada. 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 Então, a Lucédia pegou em dois pontos bem importantes de todo o debate que a gente fez desde o começo, que é abrir a boca, por isso que tem esse símbolo aqui bem forte da denúncia, e a gente justamente um pouco dessas falas e dessas posições mesmo que foram colocadas pelo grupo de mulheres, e esse fato aqui que é estamos de olho, que não pode passar impune e não pode passar despercebido. Então, também foram a partir desse debate, desse diálogo. Às vezes, para construir uma sociedade, a gente precisa ter tempo, disposição e fazer de forma participativa. Não é simples e fácil, mas para construir as mudanças também e garantir a justiça, a gente precisa desse tempo. Então, esses diálogos que a gente teve, José Dinei, todas as discussões e todo o tempo é para produzir algo para a gente também botar o bloco na rua e fazer uma boa campanha agora, no início do verão, durante toda a temporada, durante todo esse período. E graças a esse coletivo e esse grupo de mulheres que não se calou, se levantou e tem feito bastante barulho importantíssimo e fundamental para mudar a sociedade. Então, quero te parabenizar. Eu vou passar para a Karina Lobo agora. Pode ser? acho que ela vai te ajudar ali. Boa noite, gente. Boa noite. Queria agradecer ao Marquito por me convidar para fazer parte dessa mesa. Estou aqui como mãe no dia 8 de março, um dia para ser comemorado, uma das poucas conquistas que nós mulheres já temos na nossa vida. A minha filha foi abusada e, quando eu fui fazer a denúncia, eu descobri que ela se enquadrava no padrão de estupro de vulnerável. uma palavra muito forte, estupro. Uma criança de 9 anos foi estuprada. E aí, várias pessoas vieram me questionar se ela foi estuprada de fato. Não, mas ela foi aliciada. O abusador passou a mão no corpo dela e isso gerou traumas que ela vai carregar para uma vida inteira. É difícil falar. Eu não queria estar aqui. Não para isso. Mas é preciso falar. Minha filha falou que você vai lá aparecer e todo mundo vai saber que sou eu. E eu falei que é graças a você que a gente vai estar lá falando para mais pessoas e pedindo para os órgãos competentes fazerem algo mais efetivo com relação a isso. Essa pessoa que aliciou e minha filha foi presa, está no presídio hoje. Ela não foi a única vítima criança. Ele estuprou mais de oito crianças em vários pontos da cidade. E o fato é que a indignação pela demora de se conseguir pegar essa pessoa foi o que mais nos frustrava. Tirava o sono, tirava o sono da minha filha, que ela acordava de madrugada chorando, com pânico de que toque no corpo dela. E aí a gente pensa que até quando vai ser assim? Essa pessoa não foi descoberta por quê? Em primeiro lugar, Marquito, nenhuma câmera de segurança na região do Campeche estava funcionando efetivamente. A única câmera de segurança que pegou de relance a característica física desse indivíduo foi uma câmera de uma pousada. Então, assim, eu me pergunto, para que tanta tecnologia na capital mais tecnológica do Brasil a gente não tem câmera de segurança nas praias que consiga identificar um abusador desse. Nós tínhamos a descrição da moto, nós tínhamos a descrição da roupa e, só no dia, mais de oito casos, oito mulheres abordadas na rua. E demorou mais de quatro meses para essa pessoa ser pega. E ela só foi pega porque ela voltou no mesmo lugar e eu desci no mesmo momento, porque eu moro muito perto da praia e eu desci com a minha cachorra e eu vi a moto e eu falei, bate com as características da moto que minha filha falou. E aí eu vi o indivíduo vindo na minha direção e falei, opa, é ele. Eu estava com o celular, bati foto da moto, bati foto dele, mandei para os investigadores e aí demorou mais 15 dias ainda para ele ser preso. Então, essa demora, mais mulheres são abusadas. Com essa demora, alguém pode morrer. Ele não levou minha filha embora, mas ele poderia ter levado. E daí? Não seria só um trauma que dá para tratar com terapia, com muito amor, que é o que a gente tem feito por ela. Seria um trauma para o resto da vida. Então, é necessário que seja levada a sério cada denúncia que for feita. Porque, quando a gente aconteceu isso tudo, e a minha amiga Natieri está aqui, que ela foi uma das vítimas desse homem também, que ela foi na delegacia denunciar, Marquito? O policial que estava lá riu da cara dela. O policial riu da cara dela porque ela falou que essa pessoa parou no portão da casa dela para chamar ela para conversar. E aí o policial perguntou assim, mas você está denunciando um cara que te chama no portão? Ela falou, estou denunciando um cara que me chama no portão, que abusou de uma criança de nove anos e de mais outras duas mulheres que a gente conhece. Porque foi tudo dentro do mesmo horário. desde não se levar a sério o que está acontecendo e a demora e a falta de estrutura para se pegar uma pessoa dessa, várias outras mulheres vão sendo abusadas. Então, é de extrema importância isso que está acontecendo hoje para que não só a minha filha, mas a filha de mais ninguém corra o risco de passar por isso. Nenhuma de nós. Porque todas nós aqui já passamos por isso, sabe? Todas. é importantíssimo. Eu não estou nem um pouco feliz de estar aqui dando esse relato. É uma coisa que vai marcar para sempre a história da nossa família, que eu vou ter que conviver a longo prazo com os gatilhos que isso causou no psicológico dela. Então, eu acho que já está na hora de acabar e tem que ser mais efetivo. A impunidade não pode continuar. Tem que ser levada a sério e tem que ser preso e tem que pagar. Sabe? Estou indignada. Desculpa pelo tom, às vezes, de nervoso, mas é que, como mãe, como mulher, eu acho que a gente precisa gritar mesmo, porque, se não for assim, vai continuar acontecendo. Porque, nesse momento, tem uma mulher sendo abusada em algum lugar. Nesse momento. É inúmero os relatos. São inúmeros. Então, o que eu tenho para dizer hoje é isso. E agradecer mais uma vez a oportunidade de poder falar mais. Obrigada. Carina, a gente que agradece a tua disponibilidade com tudo, de estar aqui falando também em nome de tantas mulheres e tantas mães, tantas irmãs, que é necessário falar. E a gente tem que usar esse espaço para isso mesmo, para avançar nessas estruturas que elas consigam dar resposta para a sociedade. Então, é com esse objetivo que a gente está aqui mesmo. Eu vou passar agora para o tenente coronel André Rodrigo Serafim, que é comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar de Santa Catarina. Boa noite a todos. Queria primeiro agradecer ao Marquito pelo convite. Explicar um pouquinho o quarto... Florianópolis tem três batalhões de área, um no continente, que é o 22º Batalhão, um no norte da ilha, o 21º Batalhão, e o 4º Batalhão, que é o maior de todos, pega o centro, o leste e o sul. Algumas informações importantes, nós também entendemos, assim como entendeu aqui os moradores, a preocupação com o crescimento do Campeste, é o bairro que realmente cresce, nós queremos que ele cresça ordenado, entretanto, algumas situações têm vindo à tona e esse é apenas um dos fatores. Temos outros problemas ali naquela região. Nos preocupa uma situação, as mulheres não têm feito registro das ocorrências desses fatos, a gente sabe que existem. Por que a gente sabe que existem? Nós temos um outro programa importante, que é a Rede Catarina de Proteção à Mulher, que ela começou para a violência doméstica, começou com bem poucos registros e hoje só o nosso batalhão atende quase 500 mulheres vítimas de violência. Aos poucos, elas foram se abrindo, o programa foi ganhando corpo. São duas policiais femininas que atendem essas mulheres, as medidas protetivas, explicam, e existe uma ferramenta muito importante que é o chamado botão pânico. Então, elas têm no celular um aplicativo da polícia militar em que qualquer situação de vulnerabilidade elas acionam rapidamente e isso tranca o despacho, aquele encaminhamento de viaturas e nenhum encaminhamento consegue ser feito antes daquele encaminhamento ser. Então, ele se torna prioritário. Mesmo que eu tenha um homicídio acontecendo hoje, se alguma mulher é vítima de violência, ela aciona o botão do pânico, eu primeiro preciso encaminhar uma viatura para esse atendimento para depois atender. E ele, no PMC Cidadão, que é o aplicativo da polícia militar para facilitar esse link da rede Catarina de proteção à mulher, ele é prioritário, ele é o primeiro. Talvez, conversando com o coronel Pelosato, Marquito, faça essa demanda que está aparecendo, realmente crescendo, seja uma melhoria que a polícia militar possa fazer para que as mulheres tenham também essa situação de poder, quando vítima desse tipo de violência, acionar e rapidamente ter o atendimento. Nós temos seis registros em trilhas e praias apenas, nesse ano. Seis registros apenas. Seis. No SAD da Polícia Militar. A gente sabe que é muito mais, a gente conhece. sim. Sim, sim. Sim. Exatamente. Isso. A dovinha, ela não vem, ela não está preparada, ela não sabe falar de tipo de violência, ela diminuta. É, o registro é feito no sistema do SAD e depois existe também um segundo filtro que qualifica aquela ocorrência. Por exemplo, aquela da Praia da Galeta, ela está classificada como estupro, que realmente foi. Nós temos diversas outras ocorrências que nos preocupam desse tipo, principalmente em baladas, a sede em baladas, é muito, em ônibus é realmente um número bastante grande também. E até me faltou o terceiro, nós estávamos conversando sobre isso, era baladas, ônibus, que estão nos nossos dados estatísticos da Polícia Militar. Então, nós nos preocupamos bastante, a Polícia Militar tem se preparado para atender mais a demanda. Muita gente nos repassou da dificuldade do atendimento via 190, que era uma ligação telefônica. A Polícia Militar contratou agora, está contratando 102 jovens para atender o ramal 190, para poder você não ficar tanto tempo no telefone e poder acionar mais rapidamente a Polícia Militar. Existe esse aplicativo PMC Cidadão, que depois eu vou mandar para o Marquito para ele poder disponibilizar. Ele realmente agiliza. No caso da violência doméstica, ele... Colégios também, na frente de colégios, principalmente jovens com motos que se exibem e também acediam as meninas. Nós temos algumas prisões dessa natureza, inclusive hoje uma. Então, nos preocupa bastante, primeiro como policiais, mas também como pais. Eu tenho uma filha de 16 anos, do César também tem uma menina, como pais, como moradores. Eu sou do sul da ilha, conheço aquela região toda, as trilhas. Nós temos uma operação chamada Trilha Segura, que todos os dias nós utilizamos os drones para fazer... Só que são muitas trilhas, realmente são muitas, em especial no Campeste e Morro das Predas. Então, nós monitoramos, nós abordamos. Para vocês terem uma ideia, nós temos 260 mandados de prisão cumpridos só esse ano, através de abordagem, então, pessoas comandadas de prisão, que a Polícia Militar abordou, identificou, muitos com passagem por violência sexual. Nós temos mais de 1.500 presos pelo 4º Batalhão, muitos com passagens também em ocorrência de violência sexual. E nós precisamos de mecanismos realmente evoluir para que a gente possa transformar esses números em ações e diminuir posteriormente os números, como acontece com a Rede Catarina de Proteção à Mulher, que ela começou com poucas mulheres informando a violência para a gente, hoje são várias mulheres, tem o botão pânico e nós, por exemplo, em Florianópolis, no 4º Batalhão, não temos nenhum feminicídio. Nesse ano, nós já tivemos anos em que, chegando nesse mês, nós tínhamos sete, oito feminicídios. Então, alguns índices melhoraram, a gente sabe que precisa, evoluir, precisa melhorar, precisamos tornar mais fácil esse registro para as mulheres. Como eu falei, hoje tem a delegacia virtual da Polícia Civil, tem o PMSC Cidadão, que é esse aplicativo que é bem fácil para registrar, tem o Ramal 190 que nós passaremos a atender. E, especificamente, sobre a prevenção, estamos prestes a iniciar a operação veraneio, onde a Polícia Militar acaba encaminhando policiais militares de outras unidades que não têm balneário para reforço. Então, nós receberemos um reforço bom de efetivo que será aplicado no sul da ilha, não só no Campeste, na Lagoa, na Joaquim, na Morro das Pedras, na Armação, mas naquela região específica. Aumentaremos o policiamento e esperamos melhorar esse indicador que nos preocupa. Mas fica a dica, primeiro, para que a gente possa, vamos dizer assim, tornar mais fácil para as mulheres fazerem esse registro, que elas confiem na Polícia Militar, para que a gente possa também ter os indicadores, para que a gente possa planejar o policiamento e fazer as prisões. algumas situações que nos passaram a coronel, mas o indivíduo que assediou a minha filha posteriormente foi visto. Essa é uma realidade que, infelizmente, não só nesse delito, mas em vários outros delitos, a gente faz a prisão. Entretanto, às vezes, a prova não teve o depoimento ou não teve o reconhecimento, não teve a materialidade, ele acaba sendo posto em liberdade, muitos na audiência de custódia do dia seguinte, e nós temos todo aquele trabalho posterior de fazer a prisão. Temos casos de pessoas que prendemos 54 vezes, 60 vezes. Reincidência, a falta de uma ação mais severa acaba gerando a reincidência. Mas, contem com a Polícia Militar, entendemos que é realmente importante isso, entendemos que precisamos estar junto das mulheres, gerar essa confiança, quem sabe criar no modelo da proteção mulher de Maria da Penha, quem sabe uma guarnição específica de mulheres que consigam captar essas informações das trilhas e repassar as guarnições de área para que a gente possa estar presente fazendo essas operações, essas prisões. Eu só queria colocar uma questão. A gente... Não. Gente, todo mundo vai ser ouvido. Beleza? E assim, a gente gostaria, porque para falar, é legal, é importante que seja falado no microfone, porque daí, por causa da transmissão. E a gente vai ouvir a Guarda Municipal, a Polícia Civil e a Defensoria Pública, e depois a gente vai abrir para dez falas e questões, inclusive, pontuais. Eu também tenho uma questão para o Coronel André sobre a questão do cruzamento das câmeras de monitoramento, que foi uma questão que a gente levantou entre os órgãos de segurança e até os privados. Mas a gente bota isso como questão depois. Pode ser? Legal. Obrigado. Vou passar agora para o comandante André da Guarda Municipal. Boa noite. Agradecer o convite, Marquito, a Guarda Municipal está sempre à disposição. Inclusive, quando o Marquito convidou para uma reunião sobre esse assunto, prontamente a Guarda Municipal já esteve no local. E dizer que a nossa instituição é ainda muito nova. quem está no sul da ilha é ver a dificuldade da Guarda Municipal estar presente, porque o nosso efetivo é um pouco menor. Mas quero dizer para vocês que a gente está sempre à disposição, a gente sabe da importância do tema. Hoje a gente tem a nossa Guarda Ambiental que faz esse patrulhamento com equipamento de drone. então sempre que precisar a gente está para auxiliar. Como eu já conversei com o Marquito, a gente estava atrás de um folder realmente trazer a nossa equipe de educação, levar até o sul da ilha, levar até os bairros e a gente divulgar realmente a importância disso aqui, a importância que a gente tem que registrar o boletim de ocorrência, a importância de saber o que é o abuso, enfim, eu acho que a Guarda Municipal está vindo para somar, como eu sou muito sincero, eu sempre falo isso para o Marquito, o nosso cobertor é pequeno, mas quero dizer para vocês que a gente faz o possível também para estar no sul da ilha, hoje a gente trabalha praticamente no centro, no norte e nas regiões próximas e a gente tem uma guarda itinerante no sul, então é uma viatura, é lógico que a gente está tentando melhorar, o nosso prefeito já garantiu um novo concurso público, que isso é importante, que a gente já vai conseguir migrar mais para os bairros, mas o que eu quero dizer aqui é que pode contar conosco, a gente está aqui do lado de vocês, vendo o relato do que a gente ouviu aqui, a gente fica realmente indignado e a gente quer trabalhar em função disso, então o Marquito é um amigo aqui, ele sabe que sempre que precisar de mim, precisar da guarda, a gente está à disposição, outro assunto que a gente conversou no dia foi em relação às câmeras que foi falado aqui, hoje a Secretaria de Ordem Pública ela tem, ela conseguiu duas mil câmeras para colocar na cidade, a gente deu prioridade primeiro às escolas, que como teve aquele problema em Blumenau, a gente já focou nas creches e escolas municipais, mas com certeza ali o nosso secretário Araújo Gomes, conversando com ele, a gente consegue colocar essas câmeras também no sul em lugares específicos que a gente precisa de vocês, que falem onde pode ser colocado e lógico, precisa da energia e de internet, então tem que ser um lugar onde tem essas duas coisas, mas eu estou aqui para ouvir e com certeza a gente vai fazer o possível de tentar colocar a guarda em lugares onde realmente vocês mostrem para nós a necessidade. Então é isso, Marquito, quero agradecer o convite e parabenizá-lo por trazer esse tema tão importante. Agradeço ao Andrei pela contribuição e eu quero aqui convidar agora a delegada da 6ª Delegacia da Polícia da Capital, a Isabel, mas antes eu quero agradecer a Cláudia, que é aqui do Observatório da Violência contra a Mulher da Casa, que também é delegada e que foi uma pessoa muito importante para a gente avançar aqui dentro, não é uma tarefa fácil, e de conseguir especialmente produzir esse material e que a gente quer lançar milhares de cópias agora desse material, deixar disponível através do Observatório, através da Casa, para que a gente utilize esse material como material didático, pedagógico e um material que possa chegar em todos os bairros da região litorânea. Então, agradecer muito pela parceria, confiança que a gente tem construído. A gente também, em conjunto com o Observatório, a gente atendeu as duas agricultoras que receberam uma denúncia lá em Anitápolis na semana passada, em conjunto com a delegada ameaças, desculpa, receberam ameaças lá na região de Anitápolis, a gente também, em conjunto com o Observatório, a gente conseguiu avançar. Então, é importante essa parceria e essa estrutura para poder trabalhar. Então, eu passo para a Isabel. Boa noite a todos, a todas. queria agradecer a oportunidade, agradecer ao deputado por trazer esse tema tão relevante, importante, para o debate. Eu não participei dos outros encontros, eu vim aqui representando a sexta delegacia de polícia, mas quem teve à frente de toda a conversa inicial foi a delegada da DEIC, que é uma delegacia de âmbito estadual. e estou muito feliz de ver esse folder aqui, Marquito, que ele realmente é bem completo, eu acredito que ele vai ter efetividade, os canais de denúncia que ele está trazendo aqui para as mulheres denunciarem, porque hoje, como o coronel, o tenente coronel falou, as nossas dificuldades são receber a informação, que o boletim de ocorrência seja registrado, que a partir da informação de vocês, que são vítimas ou que têm conhecimento de alguém que foi vítima, vocês têm que trazer essa informação para a gente para que a gente possa dar continuidade a uma investigação. Toda informação é importante, inclusive a segurança pública é dever de todos. Então, mais uma questão dessa audiência ser tão importante, de a gente estar aqui debatendo o tema, como o pessoal da Guarda falou, da falta de câmeras. Uma falta de uma câmera já atrasa mais uma investigação. Então, acredito que com essas medidas que vão ser tomadas, a gente vai ter um ganho muito grande para a apuração desses crimes. E que queria dizer também que a delegacia da mulher fica ali na agronômica, ela está à disposição, se alguém quiser relatar pessoalmente algum crime ou trazer alguma informação, além desses canais aqui que a gente tem o WhatsApp da Polícia Civil, 181. Se um crime estiver acontecendo, vocês podem usar os canais que a Polícia Militar orientou. E acredito que a gente está no caminho certo, Marquito. Estamos à disposição lá na delegacia. Obrigada. Obrigada, Isabel. Que dia. Acho que depois, nas inscrições, a gente vai poder fazer algumas questões. É bem importante já sair algumas falas aqui, daí acho que vão vir para a mesa. Por fim, vou passar para a Lorena, não menos importante, mas a Defensoria Pública que é partícipe e parceira com a gente da construção desse material e agradecer a presença dela e a disponibilidade. Oi. Acho que está funcionando. Boa noite a todas e todos. Quero começar cumprimentando a todos os presentes em nome da mesa, do Marquito. Obrigada pelo convite, Marquito. Eu sempre costumo agradecer, na verdade, pelo convite, por convidar a Defensoria Pública, porque para a gente é uma oportunidade. A Defensoria Pública é uma instituição muito nova, ainda mais em Santa Catarina, só existe há 10 anos. E estar nesses espaços de audiência pública, de conferências, de reuniões com os movimentos, com a comunidade, é uma oportunidade para a gente ser visto, para as pessoas conhecerem que existe, saberem que existe a Defensoria Pública e saber quais são as nossas funções, como a gente trabalha, mas também é uma oportunidade para a gente conhecer a realidade, para a gente saber quais são as questões que afetam a vida da população e para que a gente possa incidir, para que a gente possa se somar e ser também um agente de transformação. Então, assim, nesse tema, de forma assim, aqui a audiência trouxe o tema fala de assédio, mas a gente está falando aqui de várias violências, várias formas de violência sexual. O assédio é apenas uma delas. Juridicamente falando, a violência sexual se manifesta em cerca de 18 tipos de crime. O Código Penal traz ali uma parte que fala dos crimes contra a dignidade sexual. E, dentro desse crime contra a dignidade sexual, nós temos os crimes, as condutas relacionadas a... que interferem, que ofendem a liberdade sexual da mulher, que, no caso, seria o estupro, a importunação sexual, o estupro de vulnerável. Também... Quer dizer, eu fiz uma categoria para deixar mais nítido, para vocês entenderem mais ou menos, mas tem também aqueles crimes específicos que são... as vítimas são pessoas vulneráveis. E quem são os vulneráveis para a legislação penal? São as crianças e adolescentes menores de 14 anos, e pode ser menino ou pode ser menina, porque abuso sexual contra a criança acontece independente da identidade de gênero. Em relação também a pessoas com deficiência e também as mulheres, pessoas que estão sob efeito de alguma substância. É o caso dos caras que abusam de mulheres na festa, quando estão embriagadas, ou daquele médico que abusou da mulher quando estava anestesiada. Então, isso é caracterizado o estupro de vulnerável, quando a mulher não tem condição de reagir, de resistir àquela violência. E aí também tem aqueles crimes relacionados à exploração sexual, que é do tráfico, da exploração da prostituição. E também o que é mais recente, a questão do registro de divulgação indevida de imagens íntimas, não autorizadas. E o que até foi falado aqui, que chegou a ser uma importunação ou estupro, chegou a ser enquadrado como um ato obsceno. A gente ainda tem uma tutela que não é da mulher, é da ordem pública, que é a história do ato obsceno. E aí, bem, a Defensoria também tem uma cartilha que eu trouxe aqui também para distribuir, uma que fala sobre violência sexual e aborto legal e outra também falando didaticamente sobre como é a caracterização de cada crime. Aqui foi falado que isso é uma dificuldade hoje na busca de punição, de responsabilização. Isso é um problema generalizado no âmbito também da violência doméstica. Ainda existe uma dificuldade, por exemplo, de caracterizar o que é o homicídio, o que é o feminicídio. Isso também esbarra num ponto que eu trouxe aqui sobre as falhas que a gente precisa estar atentas dentro do sistema de justiça. E, assim, o que fazer? O que fazer diante dessa situação? Existe um fluxo oficial para pessoas que sofrem algum tipo de violência sexual. E o fluxo oficial, como já foi também mencionado aqui diversas vezes, o primeiro ponto é realmente fazer o registro na delegacia, fazer o boletim de ocorrência. E a importância do boletim de ocorrência é que, bem, o nosso sistema de justiça funciona a partir de coisa escrita, funciona a partir de prova, funciona a partir do reconhecimento do que é oficial. Então, por isso que é importante sempre fazer o registro do boletim de ocorrência. E aí, esse registro, caso a violência traga algum, o que a gente chama de vestígio, se a pessoa for machucada, se acontecer, por exemplo, aquelas situações de importunação que acontecem no transporte público, o cara que se masturba e pega na mulher. Então, esse é um tipo de vestígio que aí é necessário buscar a delegacia, porque é a delegacia que vai emitir a guia para a pessoa fazer o exame de corpo de delito. E isso é uma prova importante para a punição, porque, dentro da responsabilização penal do Estado, essas provas são necessárias. E a gente sabe que, lógico, existe o fator cultural da nossa sociedade patriarcal. Hoje, a gente já avançou, avançou, podemos dizer que foi um avanço o peso da palavra da vítima nesses processos, mas as vítimas ainda são muito desacreditadas nesse processo. Então, não estou aqui, estou aqui para explicar mais ou menos o fluxo, para orientar, a defensoria tem esse papel de fazer essa educação, fazer essa orientação, mas também a gente precisa colocar, explicar bem quais são os entraves também que as pessoas, principalmente as mulheres, enfrentam nesse fluxo. E aí, não menos importante, quando existe essa violência, no caso, quando existe a conjunção carnal, é fundamental procurar o atendimento médico. esse atendimento médico é o que vai garantir o acesso à medicação contra as doenças sexualmente transmissíveis e também para evitar a gravidez. Caso não seja possível evitar a gravidez, essa mulher, essa criança, tem direito ao aborto legal. Se existir alguma dificuldade no acesso ao aborto legal, a defensoria pública pode ser acionada para que essa pessoa tenha acesso a esse direito. E aí, o que acontece depois que a mulher registra o boletim de ocorrência? O fluxo é que se vai abrir o inquérito e, nesse inquérito, a vítima vai ser ouvida, se tiver testemunha, vai ser ouvida e o acusado vai ser ouvido. Depois que acontece esse inquérito, isso se transforma em um processo judicial. Entra em campo o Ministério Público, ele vai entrar com a ação no judiciário e aí, aqui vem o ponto. aí a vítima vai ser ouvida de novo, as testemunhas vão ser ouvidas, vão ser produzidas as provas. Sim, a mulher, quando ela sofre por uma situação dessa, ela tem que falar várias vezes no processo. Isso é um problema. A gente, assim, na prática, o sistema ainda apresenta muitas falhas e algumas já foram colocadas aqui. A questão do preparo dos agentes que fazem a escuta, que fazem o acolhimento ou que não fazem o acolhimento. A questão da demora do processo, sim, a justiça tem esse problema da lentidão e aí causa essa sensação de que existe uma impunidade em relação a esses agressores. Enfim, são vários problemas mesmo. A própria defensoria, que é uma instituição que tem como função estar acompanhando esses processos, também tem sua fragilidade no sentido de não ter tanta estrutura para dar conta de todos os casos que chegam ou de dar retorno no tempo que as pessoas esperam. Então, é um desafio, realmente. É um desafio que a gente lida diariamente. Algumas coisas já foram, já vêm sendo modificadas. Hoje, a defensoria pública pode assistir essas mulheres vítimas de violência no processo, porque o processo criminal acontece em Ministério Público e o acusado. E aí é que está. Na nossa sociedade, a depender, lógico, de quem é o acusado, porque a gente sabe que existe um fator ali de classe e de raça, se foca muito na punição. A gente busca punição, mas, muitas vezes, se esquece da vítima. A vítima não participa, não se pergunta o que a vítima quer. Tem situações de vítima que não quer que o cara seja encarcerado. Tem situações de mulher que só quer que ele reconheça a besteira que ele fez, que pague a indenização, enfim, porque cada caso é um caso. E é legítimo querer o encarceramento, é legítimo o que for, mas se esquece muito da vítima. Então, depois que... Hoje, a gente tem alguns avanços nessa questão da mulher ter a possibilidade de estar no processo na hora que for vida, ser acompanhada por um advogado, por um defensora público, para que não aconteça o que aconteceu com a Mariana Ferrer, que, infelizmente, acontece muito, nessa revitimização dentro da audiência, dentro do processo. Existem também, hoje, as salas lilás dentro das delegacias, que buscam garantir um ambiente mais acolhedor para a vítima, mas a gente sabe que tem muito ainda a ser feito. E aí, então, o que a gente tem, basicamente, em resumo, já me encaminhando aqui para o final, a gente tem a vinha institucional, a vinha do sistema de justiça, e aí, dentro desse sistema de justiça, nós temos as delegacias, temos o Ministério Público, que também tem seus núcleos de defesa da mulher, temos a Defensoria Pública, que, em Santa Catarina, nós temos o núcleo de promoção dos direitos das mulheres, que é o NUDEM, e temos uma Defensoria especializada na capital voltada justamente para essa assistência a mulheres vítimas de violência, seja qual for, não é só sexual, não é só doméstica, qualquer tipo de violência contra a mulher, e nós temos, na vinha institucional, a questão do apoio a essa mulher, porque, como eu estava falando, se esquece muito da vítima, só que, para passar por esse processo que envolve a vitimização, que pode ter violência institucional, é necessário que essa mulher ou essa criança esteja fortalecida, que ela tenha um suporte, que ela tenha um apoio psicossocial, que ela tenha um acompanhamento, porque, também por essa vida da punição, isso não significa que ela vai ter, que a expectativa dela vai ser atendida, porque, como já foi dito aqui, tem demora, tem problema na delegacia, tem problema na audiência, tem dificuldade também de atendimento da Defensoria, que eu vou fazer aqui a minha culpa da minha instituição, não vou ter essa dificuldade também. Então, essa questão do apoio psicossocial é fundamental, é fundamental, se a escolha for seguir pela denúncia, precisa, precisa, porque não é fácil. E aí, a questão do atendimento médico, principalmente nas situações que houver esse contato, que precisa se precaver da questão das doenças e questão da gravidez, do acesso ao aborto legal. E o que, para mim, assim, é de quem está dentro desse sistema que eu vejo, as falhas diariamente, as dificuldades que a gente tem para lidar com esse tema, a gente precisa fazer um enfrentamento cultural a esse tema. E aqui a gente já trouxe os encaminhamentos que já foram dados, são sensacionais. A cartilha aqui explicando bem direitinho o que é cada... Essa informação, a informação é valiosíssima, a informação é proteção. Por isso que é tão demonizada a famigerada educação em gênero, porque isso dá... É o que eu costumo falar, de que a gente precisa não colocar coleta-prova de balas das mulheres. A gente precisa tirar a munição de quem agrede. Não faz sentido a mulher deixar de fazer um caminho. Até fiquei pensando... Outro ponto aqui que é importante, que também foi colocado aqui, é a questão da produção de provas. São crimes que acontecem... Muitas vezes não tem testemunho, não tem a câmera, não tem nada. É só a palavra da vítima. E, ainda assim, ela é descredibilizada. Então, até a mulher tem essa função de produzir as provas para comprovar aquela violência que ela sofreu. Então, é perverso, é doloroso. Vou me caminhar para o final, acho que já passei dos meus cinco minutos. Mas o ponto é esse. A gente precisa fazer uma educação em direitos e aí entra a Defensoria Pública, entra o Ministério Público, entra a delegacia, entra os mandatos, entram as associações de mulheres, de comunidade, porque isso é uma pauta coletiva. Isso é uma questão que toda a sociedade deve se implicar no enfrentamento da cultura do estupro, na questão também de divulgar informações para que as mulheres tenham condição de saber quais são os seus direitos e como fazer com que eles sejam efetivados. E aí a Defensoria Pública, que, falando em nome da instituição, está à disposição. Nós prestamos esse tipo de assessoria tanto via individual como coletiva. O Núcleo de Promoção dos Direitos de Mulheres trabalha pela via dessa educação em direitos, pela via também de participar dessas audiências, de reunião. A gente está à disposição para os encaminhamentos que foram tirados aqui nessa audiência. É isso. Muito obrigado, Lorena. Muito bom. Estão com frio, pessoal? Estão com frio? Então, está lá para desligar o ar ali. Nossa, tem gente aí já... Já foram realizadas as inscrições aqui. Confere. É? Mas tem vaga ainda. Tem vaga. Vamos lá. É a Cíntia, Carol, Gabi, Sagay, Isadora, Janaína, Sofia, Nayara, Mara Freire, Amanda, e tem mais duas vaguinhas aqui. Aí, olha. Então, está. Gente, é o seguinte, tem de dois a três minutos para poder fazer uma fala. É legal que seja direcionado. Se precisar de um pouco mais tempo, a gente vai dar, não tem problema. é legal que seja direcionado também alguma questão para os integrantes da mesa. Tem que fazer no microfone, pode usar aqui. É para usar aqui por causa da transmissão? Então, é isso. Então, eu vou pedir para a Cíntia começar a primeira fala e depois a Carol já prepara para poder falar. Pode ser? Eu já vou te colocar aqui na vaguinha, está bom? Pronto. Boa noite. Primeiro, quero agradecer todas que estão aqui. É necessário que a gente ocupe esses espaços e a gente fale sobre a gente. Quero agradecer por vocês trazerem a pauta necessária, que ela é invisibilizada. Ela não existe, normalizou. Então, agradeço todas as pessoas que estão aqui. Eu ia falar sobre informação, sobre a gente saber qual tipo de violência, como denunciar, mas eu quero falar da desinformação de tudo, desde o começo. A sociedade normalizou esse tipo de violência. Então, não é passado, é normalizado. As pessoas, quando acontece algum ato de violência, ninguém faz nada, não sabe como reagir. Não tem uma educação para falar que isso não pode acontecer, que isso não é normal, não existe. E, depois, quando a gente sofre essa violência, ela é normalizada de novo, porque ou a gente fica paralisada, ou a gente não sabe, a gente fica coagida. A gente não sabe como agir, a gente não sabe para quem pedir socorro. E, quando a gente pede socorro, não é todo mundo que ouve, não é todo mundo que se atenta ou nem sabe que aquilo é uma violência. Normaliza. E, outra, a gente não sabe qual tipo de violência a gente está sofrendo. Essa informação também é necessária. E, quando ela acontece, para onde a gente corre? E, para a polícia? Como que a polícia fala? Qual tipo de violência é? Porque, para mim, foi um tipo de violência, para ele é outra visão. Entende? Então, a gente precisa ter uma informação todo o processo. E, depois que passa para a polícia, o que a gente faz? Quando ele vai embora, com a polícia ainda escoltando eles, ele vai normalmente para a casa dele, enquanto eu vou sozinha a pé para a minha casa. Entendeu? E ele sabe o meu endereço, sabe onde eu moro, sabe o meu número, sabe o meu nome. E, depois, quando aconteceu a violência e o psicológico dessas mulheres, dessas pessoas. E vamos falar também das pessoas trans, das pessoas não binárias, que são corpos objetificados, entendeu? Que a gente não falou até agora. Nenhuma pessoa aqui dentro falou dessas pessoas. E são pessoas que são objetificadas só por existirem, que acontecem o tempo inteiro. Então, eu quero falar da desinformação de todo esse processo. A gente não tem a ajuda do Estado, a gente não tem a ajuda do prefeito, a gente não tem a ajuda policial, a gente é apagado. É como se não existisse esse tipo de violência. É normalizado para todas as estruturas. Então, acho que a gente precisa dar informação para que isso não aconteça, que isso é uma violência. E, para a gente, que a gente tem voz, que a gente precisa falar, que a gente precisa tirar foto, registrar. Às vezes, usar frieza, gente. Frieza para a gente ter prova. Porque, sábado mesmo, eu presenciei. Quem segurou a pessoa foi eu. A polícia demorou uma hora e meia para chegar. E ele estava se masturbando na Praia Mole, quatro horas da tarde, com crianças na frente. E a população só foi defender quando alguém foi bater nele. Entendeu? E demorou ainda para ter alguma... Olha, acho que só foi eu que fiz alguma coisa. Mais um minuto, por favor. Obrigada. salva-vidas, que também eles não têm preparo, porque também não é a função deles ali. Mas é para quem a gente pede socorro, porque a gente não sabe para quem pedir. Entende? Então, acho que a gente precisa de informação desde o começo, social, políticas públicas, sabe? Precisa ser efetiva. A gente está morrendo o tempo inteiro. Em 2018, eu passei por dois abusos. Dois. Eu fui embora daqui. porque eu não tinha psicológico para lidar. E voltei agora, tem três anos que eu resido aqui, e eu não vou me calar. A gente criou um grupo de mulheres, nós por nós, porque a polícia é despreparada, entendeu? A ação social aqui também é toda despreparada. Estamos num Estado mais fascista, que isso fique bem claro. Então, a gente fez um grupo, nós por nós, onde a gente pode colocar ali as denúncias, pedir ajuda por localização, porque eu não vou deixar meu ir e vir para essas pessoas normalizarem esse tipo de violência para se masturbar em qualquer lugar, me assediar. Tem grupos que tiram foto da gente e filmam a gente. Ali, normal. Grupos de ônibus, você mesmo, Marquito, comentou sobre os assédios nos ônibus, o policial também, existe, entendeu? Não vamos fingir que não existe. Tem anos que isso acontece, é dados históricos aqui. E nada foi feito até agora. Então, se a gente sabe que existe, se sabe que isso acontece, o que a gente vai fazer? A gente quer ação, a gente quer a solução. Eu não quero, mais uma vez, eu não poder ir para a praia sozinha, porque eu vou continuar indo sozinha. para a praia sozinha. Eu não quero ir para a praia sozinha. Eu não quero ir para a praia sozinha. Agora é a Carol e depois a Gabi Sagaz. Boa noite. noite. É difícil, né? A gente se emociona sempre, a cada fala, assim, vem uma... Mas... O que eu queria perguntar, assim, é, na verdade, essa... o que a gente pode fazer nessa preparação de base, assim? Porque quando eu sofri os abusos também que eu sofri, as importunações sexuais, eu me perguntava quem é esse abusador? Quem é esse cara? Quem foi essa criança? Como ele cresceu? Por que ele fez isso? Porque eu? Sim, por que não eu? Porque ela? Porque ela? Porque não? Mas quem é esse cara? Então, assim, será que seria possível a gente também exigir que a gente tivesse rodas de conversa com esse masculino? Que as crianças, que essa conversa viesse na escola, né? A gente já está com essa dificuldade dessa educação sexual, né? Nas escolas, todo esse preconceito, que não é para ensinar a criança a fazer sexo, mas é para ensinar sobre o seu próprio corpo, sobre o sentir, sobre o prazer, sobre o que ele move, o que ela quer, o que ela não quer, né? Então, assim, como a gente faz para chegar nesses meninos antes que eles se tornem? Porque é muito simples chegar e falar mas ele era um monstro, olha que aberração, como foi possível fazer aquilo com aquela criança? Sim, e aí? O que acontece? É mais uma aberração, é mais um monstro. Então, como é que a gente consegue chegar nessa base, nessa educação de base, não sei se, sabe, assim, o Estado promover mesmo rodas de conversa, ter um espaço de acolhimento ativo, de sensibilização, assim, da pessoa entender, porque se ela foi abusada a vida inteira, hoje eu estava escutando uma reportagem onde um cara, um homem, né? Ele tinha lá seus cinquenta e poucos anos, administrador, e a filha dele foi estuprada. E aí, então, ele largou tudo e começou a estudar sobre e começou a fazer rodas para ensinar, porque ele queria entender quem era esse masculino e começou a promover rodas, ele mora no Nordeste. Então, assim, o depoimento dele é tão profundo e tão forte, e as mudanças, e o que ele escuta? O que ele escuta? Quem que foi aquele estuprador? Foi um moleque que foi estuprado a vida inteira, pelo pai, foi abusado, trabalhava, ele era obrigado a fazer programas dentro de casa para trazer dinheiro para dentro de casa. Então, assim, a gente precisa olhar esses meninos. Eu sou mãe de uma menina, e o... É isso. Obrigado, Carol. A Gabi Sagaz e depois a Isadora. Boa noite. Primeiro, eu não suporto o microfone, tenho um certo pânico. O meu lugar é na rua, é na base, é atrás, nos bastidores, mas é um tema que me toca muito. Bom, eu queria agradecer o espaço, acho que é muito importante que esse âmbito estadual esteja tomando essa temática, o Marquito e o mandato, e as mulheres que ocupam esse espaço, acho que são significativas, que estão nesse mandato fazendo isso. Então, muito obrigada. Eu queria prestar minha solidariedade a você, que é a presidenta da associação. Eu acho que é difícil estar nos espaços de poder, é difícil estar na rua, é difícil estar no ônibus, a gente está vendo que é difícil estar na trilha, é difícil ser mulher nesse Estado, nesse país patriarcal. Então, eu queria deixar também o mandato, o mandato da vereadora Carla Aires, uma mulher declaradamente feminista, que também já foi assediada dentro da própria câmera, filmada, passada para vários lugares, e que a gente sabe que no final não vai dar em nada, que nunca dá em nada. Então, nesse sentido, quando a gente ocupa esses espaços de poder, infelizmente, mas eu espero que daqui saiam algumas coisas e saiam algumas proposições. Então, eu queria dizer que a gente não pode esquecer que esses números que o capitão, desculpe, eu não entendo muito desse contexto, mas que o senhor trouxe, eles são subnotificados, isso é imprescindível que a gente saiba disso, e que há estudos que conseguem fazer proporções dessas subnotificações, então, quando a gente vai nesses espaços, a gente pode fazer essas proporções, eles são muito maiores, e é importante que saibam que muitos são subnotificados não só porque a gente não sabe que sofreu violência, porque a gente sabe, causou mal-estar, a gente vai para casa, a gente fica em pânico, a gente fica silenciada, as nossas filhas, muitas que somos mães, mas a gente não vai porque, infelizmente, a delegacia é despreparada, os policiais, homens, são despreparados. Eu prefiro voltar para casa e ter que esperar a delegacia que não abre 24 horas, que não funciona no final de semana, e essa é uma das minhas questões. Eu gostaria de saber o que está sendo pensado em relação a isso, se existe, e se a própria distância estadual a gente pode começar a pensar isso de uma delegacia 24 horas. Então, isso é muito importante para a gente, porque a gente sabe que vai chegar verão e, no final de semana, sábado, vamos esperar segunda-feira? Vamos esperar 10 horas da noite, estou voltando do meu trabalho, vou ter que esperar até o outro dia. É importante a delegacia, mas o meu sentido era desses números que são sobranificados, porque é despreparado, a gente não tem coragem de ir até lá para eles rirem, para eles dizerem para a gente que não foi um assédio, que foi coisa da nossa cabeça, que a gente é maluca, que a gente está viajando, que não era isso. Então, acho que tem que ter, então eu gostaria que saísse daqui um compromisso com isso. Nós temos inúmeras entidades da universidade, se não querem pegar a sociedade civil, porque somos feministas, porque estamos defendendo as mulheres e tentando fazer um momento de igualdade, tentando buscar igualdade, que não nos busquem, que busquem o conhecimento científico, que vão até a universidade. A gente tem o IEG, a gente tem o NIGS, a gente tem o LEG na UDESC, a gente tem diversos institutos que falam sobre violência contra as mulheres, que falam sobre isso e que estão extremamente preparadas para falar com vocês, para treinar vocês, para conversar com vocês sobre violência doméstica, sobre violência contra a mulher, contra assédio, estupro, para não chegar na frente da mulher. Mais um minuto. Aquilo não foi um assédio, que aquilo é um ato obsceno e que ela tem que ir para casa e o violentador, o cara que fez o ato, ser escoltado, abraçado, um aperto de mão, vai para casa, enquanto a mulher vai para casa sem saber o que fazer. Então, acho que é bem importante. E eu também queria pensar nisso, da violência das delegacias e essa questão da formação para os próprios policiais, que eu não entendo, mesmo estando na rua, há centenas, sei lá, há tanto tempo, por que não acontece essa formação de forma tão intensa, sabe? Tem que ser mais intenso. E deixar um convite para todo mundo aqui, que no dia 13, semana que vem, a partir das 19 horas, a gente vai estar reunido enquanto 8M. 8M é uma organização de vários movimentos que ocupa a rua no dia 8 de março e que eu espero poder contar com vocês, porque somos nós que construímos 8M, todas as mulheres. Então, é só pegar lá no site do 8M e buscar informações sobre, mas vai ter uma reunião e onde a gente pode tentar construir um 8M também pautado nesse contexto do assédio. Então, fica o convite para vocês. E, desculpe se eu me enrolei, mas é muito isso, não gosto de falar aqui mesmo. Sinto muito. Muito obrigado, Gabi. Agora a Isadora e depois a Janaína. Boa noite a todos e a todas. Obrigada pelo espaço de fala. Eu queria fazer um breve relato do que aconteceu comigo mais uma vez. Não foi uma novidade, então, não foi nem tanta dor, foi mais uma revolta na hora. Enfim, eu nasci de moradora ali da Praia Mole. Sou estudante de biologia, então, eu vou no Costão com muita frequência, é um lugar de espiritualidade, de identidade, de estudo, de trabalho. Duas semanas atrás, eu fui ali no costão esquerdo da Praia Mole, encontrei, tinha um nativo ali, eu fui conversar com ele, fui simpática, mas normal, depois até me perguntei se eu deveria ter feito isso. E, em seguida, eu tirei uma dúvida com ele e segui. E, quando eu olhei para o lado, ele estava se masturbando para mim, tinha uma criança ali do lado também. rapidamente eu saí daquele local, fui um pouco mais distante, em seguida, um outro homem também se masturbou para mim, isso em questão de cinco minutos, e eu ia ficar naquele local por pouco tempo, eu estava esperando o meu irmão, indo para a galheta, porque eu não vou sozinha para a galheta de forma alguma, mesmo que seja uma vontade minha. Indo para a galheta, um desses homens estava na pedra, ele estava lá em cima, então, se eu estivesse sozinha, já seria uma situação. Na volta da praia, o outro homem que se masturbou para mim estava na trilha, então, se eu estivesse fazendo aquela trilha sozinha tanto na ida quanto na volta, eu teria me deparado com os dois assijadores. A trilha da punheta. Não é outra coisa. Não é nem culpa de ter um pé, mas é extremamente irritante a pessoa não ter paz para chegar na praia. Três se masturbando, olha o que você está me contando. Isso é gravíssimo. Sim, toda a praia. Não tem como ficar lá, me perdoa, se eu não ver. Não, imagina. Mas é, só queria dizer que a sensação que eu tenho é que isso nos distancia de nós, de um lugar que eu gosto tanto, de que tem um valor para mim, mas que eu tenho receio de ir. Mas, de qualquer forma, eu não vou deixar de ocupar aquele lugar, de estar ali fazendo o que eu gosto. Mas, enfim, é isso. E aí parece que acontece a todo momento, mas cadê esses homens? Parece que é difícil de achar, mas não é. Você faz aquela trilha da galheta, aqueles homens estão na pedra e não tem nunca nenhuma polícia, nenhum responsável. E eu tinha uma dúvida também, porque eu sei o nome e sei que um desses homens são moradores ali da... nativos da Lagoa. e eu queria perguntar se, só com o meu relato, seria possível fazer alguma coisa, porque eu não tenho nenhum registro. Mas eu sei que é um processo longo, um desgaste que nem sempre a gente está disposta, mas é isso. Isadora, obrigado pelo relato e também os suspiros são a solidariedade de todo mundo aqui, porque ninguém está aí para isso. Mas as suas perguntas são muito bem-vindas, porque, com certeza, é a pergunta de muitas e muitas mulheres e outras pessoas, por conta... Como se dispor a fazer essa denúncia, mesmo sabendo quem é o criminoso? E isso, no nosso trabalho, durante esse período, foram vários os relatos, de que as pessoas conhecem quem são esses criminosos. E, às vezes, até nas comunidades, isso banaliza, já trata ele com esse perfil. Então, é importante os órgãos também de segurança informarem como proceder. Agora, a Janaína, depois a Sofia. Boa noite a todas. Estou um pouco nervosa. Eu sou aluna de direito da Unissum. Já passei por violência doméstica. O que me traz hoje é a situação da minha filha. Eu tenho três filhas, mulheres. A Isadora, a Heloísa e a Tainá, de 24 anos. sexta-feira, na escola da minha filha, de 12 anos, ela foi agredida. Dentro da escola. eu sou da ilha. Na segunda-feira, eu estive na escola e a diretora, ela botou os meninos na parede porque os meninos do nono ano e a minha filha só tem 12 anos. Isso me preocupa bastante quanto mãe pela questão da agressão física. eu entendo o Estado. Ele não tem preparação nenhuma. Isso é pelo meu relato, pela minha denúncia, pelo jeito que eu fui recebida, pela polícia militar. de fato, eu posso falar porque isso aconteceu comigo. O policial que me atendeu quando eu fiz a minha denúncia, ele me chamou de burra. Desculpa. Desculpa pelo desabafo. E o que acontece? Não foi estimada. Não foi estimada. Não foi estimada. Para vocês, amigas. e, assim, eu temo pelas minhas filhas porque nós não nos calamos. Eu não vou desistir porque, até então, eu não fazia direito. Hoje em dia, eu sei lutar pelos meus direitos e das minhas filhas. Agora, o que uma criança pais, homens? deputado e os demais que largam seus filhos, suas filhas, mulheres. Porque eu fico pensando comigo. isso é um preparo que tem que sair de dentro das suas casas. Porque, assim, está na sociedade, isso vem da educação, de tudo, de um todo. Uma sociedade, hierarquia, machismo, tudo envolve. porque eu também cresci num lar machista. E o meu pai também era machista. Só não agredia fisicamente, mas verbalmente. Então, eu acho que não tem como nos calar mais. Porque não tem mais espaço. Porque, se a gente se cala, você vai ter que aceitar com o seu filho, com a sua filha. E é como fala a nossa colega. Normalizar uma situação que já faz tempo que não é mais normal. Feminicídio não é normal. Nunca foi normal. Nunca vai ser normal. Esperar matar primeiro. Primeiro, você tem que morrer para depois acontecer alguma coisa. Eu acho que o Estado tem uma parcela de culpa. Porque, como é que uma mulher faz 25 boletins de ocorrência e o agressor ainda vai lá e mata? Isso, para mim, não tem. Nós temos aqui um Estado estadual com filha. Tem esposa, tem mães. Pessoas. humano, se trata de pessoas. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu já fui em várias repartições. O meu conselho tutelar não nos dá respaldo. Como que a diretora vai perguntar para mim e me pedir ajuda para resolver uma situação dentro da escola com uma criança? eu pedindo para ela resolver por ser a diretora e ela pedir a minha ajuda porque não tem mais controle de chegar ao ponto de uma criança de 12 anos ser agredida por seis meninos? Eu só deixo para vocês uma reflexão para pensar. É muito mais grave do que vocês imaginam a situação. Muito obrigada. Obrigada. A Sofia e depois a Nayara. Boa noite. Grata. Grata a você. Grata a todas as mulheres que estão falando hoje aqui. Acho que agora mesmo com o seu relato fica claro que essa audiência tem que ir para esses lugares principalmente as nossas crianças adolescentes. A gente estava falando de praia e agora a gente está vendo o absurdo que está. Como se estende essa violência? E uma coisa que me veio muito forte foi a conscientização desses meninos desses adolescentes desses homens de nós meninas adolescentes mulheres o quanto a gente precisa colocar limite porque dentro de cada uma de nós tem algum lugar em que a gente foi invadida abusada constrangida desvalorizada e isso é uma dor que não é só das mulheres os homens também têm e é importante você 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 todos os homens também olhar para essa dor porque é essa dor que vai curar de vocês continuarem oprimindo as mulheres violentando as mulheres sutilmente ou grosseiramente eu já fui você já foi ela já foi tem amiga minha que já foi estuprada de fato na trilha e nunca falou nada nunca conseguiu falar então assim outra coisa que eu achei muito importante falar a questão da ecologia na ilha da trilha da natureza ela está muito relacionada com a mulher esse lugar que eles invadem o Campeche que torna um lugar de ninguém porque virou um monte de prédio de Airbnb esse lugar que está sendo invadido é representação simbólica de como os nossos corpos também são a ilha está sendo invadida assim como nós mulheres também estamos sendo estamos sendo e historicamente o Brasil e Santa Catarina é a representação diz como que eu gostaria que ele olhasse também para mim mas não olha obrigada senhor como que Santa Catarina foi historicamente construída teve mulher que chegou lá dos Açores embaixo de barco porque senão ia morrer lá teve negras indígenas estupradas violadas a história do Brasil é essa grilagem a ocupação de terra quem tem mais poder chega batendo violando estragando estrupulhando o corpo de outra pessoa então para mim essa audiência está sendo muito importante para a gente ter noção que o buraco está bem embaixo e a gente precisa educação a gente precisa conscientização lá dentro porque vocês tem filhas vocês vão ter netos daqui a pouco a gente se passa mas a minha filha os meus netos netas meu filho mais um minuto eu quero que respeite a mulher eu quero me respeitar eu quero me sentir respeitada eu quero poder não morrer porque quando eu vou na trilha uma parte de mim morre sabe por quê eu vou assim com o rabo preso eu vou com o rabo preso morre uma parte de mim uma parte de mim não pode estar ali plena sabe isso é muito triste e só sente a gente pouca coisa vocês sentem disso mas a sua filha deve sentir porque ela também faz isso e também não é fácil entende então eu quero muito muito mesmo que os homens passem a tomar consciência para começar a ocupar esse lugar de proteção real do feminino proteção real da mulher e é isso que eu desejo aqui e sim a gente vai falar e sim vai dar certo e sim a gente vai conseguir obrigado Sofia a Nayara e depois a Mara Freire boa noite obrigada acho que muito já foi falado eu sou profissional da área da saúde sou fonoaudióloga e estou aqui para me perguntar cadê os profissionais da saúde para falar sobre a saúde mental das pessoas desse mundo para falar sobre a saúde mental desses homens que estão aprisionados sei lá em que neles mesmo no sentir no gozo que é gozar e que é se masturbar que é que é isso cadê os profissionais da saúde qualificados para lidar com as pessoas com a evolução humana que está cada vez mais tecnológica de que adianta tanta tecnologia se o próprio humano não sabe lidar com o humano e cadê os profissionais da saúde preparados para lidar com isso e cadê o investimento do Estado para preparar os profissionais da saúde os policiais os educadores para lidar com esses homens para lidar com essas pessoas é esse o meu discurso hoje obrigado a todas aqui obrigada obrigada e é isso vamos fazer mais isso obrigada Marquito obrigada a presidentes a coordenadora da associação e obrigada a todos a Mara Freire e depois a Estela boa noite boa noite a todas as pessoas obrigada Marquito por essa sua iniciativa e obrigada a todos que compõem essa mesa que falaram tão bem e a mulherada de luta mulherada forte coisa mais bonita de ver fico admirada bem meu nome é Mara Freire eu sou vice-presidente da Agal é a associação amigos da Praia da Galeta se as mulheres são tão vulneráveis tão desejosas imagine as mulheres nuas e nós estamos lá estamos nuas a Praia da Galeta é uma praia democrática vocês podem ir com roupa ou sem roupa nós somos filiados a Federação Internacional e também a Federação Brasileira de Naturismo e nós temos um código muito rígido de ética só que esse código muito rígido de ética ele não atinge aquelas pessoas aqueles masturbadores que estão lá em cima aqueles atacantes das trilhas e muitas pessoas vão pensar que a trilha da Galeta trilha da Ponheta mas não no Campeche isso também se passa e eu sou uma moradora do Campeche e eu sei de N casos de pessoas que sofrem assédio lá e a Galeta é vista assim porque tem anudez e tal não gente anudez do naturismo é anudez natural é a nossa anudez original que tem que ser respeitada então nós viemos aqui para observar como as mulheres estão nesse momento como vítimas que aliás somos historicamente vítimas por sermos mulheres e no entanto todos nós homens e mulheres nascemos de uma mulher e já está cheio de homem aqui gente defendendo e nós queremos também nós queremos pedir especialmente nós já temos também bastante conhecimento com o gabinete do Tenente Coronel Serafim que nós vamos lá todos os anos levar a nossa petição de maior proteção nas nossas trilhas somos sempre muito bem atendidas apesar de que não estamos conseguindo efetivamente impedir que aconteçam crimes contra as mulheres nós que somos naturistas somos até bem preparados mas a gente não quer ser bem preparada para o enfrentamento do homem ou do macho que está lá se mostrando e atacando nós queremos que isso não aconteça e isso para nós é via educação prévia eduquem seus filhos e eduquem as crianças e os jovens meninos e meninas mas também a gente não quer o vagão rosa o vagão rosa é o vagão do metrô de São Paulo que as mulheres poderiam andar naquele metrô em proteção a gente não é um gado segregado aliás a gente não é gado de jeito nenhum e não queremos ser segregadas nós queremos o direito à existência o direito aos nossos corpos e queremos respeito e nós pedimos e aqui nós pedimos diante de autoridades de vários setores policiais que sejam sejam presentes no que souberem que a polícia deu um rolê lá no Campeche na Galeta também nossa agora tem polícia lá na Praia da Galeta gente isso é uma coisa que inibe a ação daqueles que poderiam atacar isso vira notícia mas o que está virando notícia e a mídia adora é dizer olha a Praia da Galeta olha mais uma vez na trilha do não sei o que até quando acontece na mole é na Praia da Galeta que aconteceu então ficam criminalizando na verdade os corpos nus eu respondo pela vice-presidência a presidente não pode estar presente a senhora Miriam Alves tanto eu quanto ela somos a voz ela tem 82 anos e a gente vai a rádio vai a televisão vai a plenária defendendo não só o naturismo como o nosso direito à existência então o que a gente mais pede é respeito e proteção não vou usar meus três minutos porque eu acho que eu fui bastante concisa muito obrigada obrigada muito obrigado Mara trazer lucidez a Estela e depois a Amanda aí depois tem o Luiz e a Mexena tu vai a Estela e depois a Amanda boa noite a todas e todos Marquito muito obrigado pela oportunidade da gente poder estar falando da liberdade e das mulheres nas trilhas de Florianópolis eu me chamo Estela Davi moro na rua do Moçambique no bairro Rio Vermelho a rua do Moçambique para quem não sabe é uma das ruas mais antigas com acesso à praia do Moçambique e nós sabemos que a praia do Moçambique ela está entre a praia a orla e a e a parte urbanizada nós temos o parque temos o Paerve eu moro há 23 anos a 50 metros do início de uma das principais trilhas de acesso à praia essa trilha e principalmente as autoridades policiais de segurança eu gostaria de compartilhar nós temos um abaixo-assinado que nasceu na pandemia exatamente por conta da ausência de segurança nessa trilha tanto das polícias militares guarda municipal esse abaixo-assinado menciona e se dirige aos órgãos de segurança não só a vida das mulheres está sujeita e vulnerabilizada nessas trilhas mas dos animais das pessoas com problemas psiquiátricos que buscam a trilha para suicídio estupro e todo tipo de crime que a gente sabe que acontece onde o estado está ausente uma observação que essa última senhora cadê falou de os nossos corpos e a nudez antes de eu ir porque assim marquito e mesa e demais eu não vim aqui falar só da trilha eu vim falar também das minhas experiências e tudo que eu trouxe para compartilhar com vocês aqui é a partir das minhas experiências pessoais e políticas certo e essa moça que falou antes de mim eu queria você me fez refletir sobre o seguinte nós não temos culturalmente preparo para lidar com a nudez com a liberdade dos corpos e muito por quê porque nós estamos num modelo econômico onde tudo é mercadoria e o corpo da mulher é a mercadoria principal deste modelo econômico é a carne mais barata não só da negra mas a das mulheres e num modelo capitalista onde tudo é mercadoria um corpo feminino que não está na presença de um corpo masculino ou um esposo ou uma proteção masculina é achado não é roubado eu posso meter a mão uma mulher sozinha incomoda é possível que no perfil psicológico desses agressores tenha esse comportamento ela está sozinha ali por que eu não vou agredi-la ela está sozinha quem mandou ela vir sozinha na praia então já um desrespeito nesse sentido eu eu não tenho muitas esperanças e muitas ilusões eu ouvi tantas falas aqui desde da defensoria as militares todas falas com suas autoridades uma mãe com uma dor várias mulheres com suas dores eu já precisei do processo do processo do desse sistema que deveria nos ajudar que passa pela delegacia pelo BO pela protetiva então a partir da minha experiência eu de fato de fato isso não resolve o sistema ele está corroído é um sistema parlamentar burguês um modelo econômico capitalista e nada que está sendo montado então a gente é muito ingênuo quando a gente acha que a gente tem que gritar que vão nos ouvir que vão resolver isso a gente só vai ver alguma mudança mas aí a Estela com a esperança e com a desilusão dela nesse sistema cretino que não funciona a gente só vai ver alguma mudança quando a mulher for compreendida na sociedade e respeitada como o feminino que faz parte de todo o contexto e a gente segmenta a gente identitariza a gente separa a gente tira é da mulher é do gênero é da não é porque a metade da classe trabalhadora no Brasil são de mulheres e mais da metade da população do país são de mulheres então não é a mulher isoladamente porque a mulher ela não está isolada de nada ela é a mãe ela que cuida ela que trabalha ela que vai estudar ela que ela está envolvida com tudo então a cidade que não pensa na mulher não é uma cidade obviamente inclusiva então passando por aí rapidamente e essa parte do assunto eu queria falar do eu vou te pedir mais de um minuto por gentileza gente eu vim do Rio Vermelho abaixo de chuva eu vou pedir o dinheiro da passagem para o meu vizinho emprestado para poder estar aqui para falar hoje da trilha então assim o negócio é o seguinte o sistema está corroído eu fui agredida em 2020 2021 eu dei plantão na sala de espera da delegacia da mulher e eu não vim aqui dizer que eu sou vítima porque eu não sou vítima eu não quero ser vítima de nada porque eu tenho coragem nós temos coragem então a partir da nossa coragem nós vamos transformar esse nosso lugar de vítima em algo que possa também colocar respeito ou medo porque na ausência do respeito o medo tem que funcionar para a gente sobreviver para a gente estar viva e o juiz eu quero fazer uma denúncia aqui o juiz Marcelo Volpato que era o responsável pelas como é o nome desse documentinho aí que diz que defende a nossa vida protetiva a medida protetiva que o juiz Marcelo Volpato assina para as mulheres ela não foi eu não fui consultada a minha medida protetiva não adiantou de nada ela foi desfeita diante do depoimento do meu agressor e eu fui agredida num dia de Natal num feriado de Natal quem é que o juiz de plantão o juiz de plantão está andando no Natal meu bem mandar protetiva esquece então o sistema todo corroído todo nojento abominável vamos à parte policial vamos à parte policial como eu moro em final de trilha caminho para a praia nos verões eu vendo meu pastelzinho meu açaí estou lá vendendo meu suquinho a polícia aparece 21º batalhão 21º batalhão do norte da ilha a polícia aparece o coquinho está gelado está lá esperando a polícia aí tem segurança quando tem dinheiro quando tem comércio no caminho da praia tem polícia quem faz a segurança a manutenção a limpeza a construção do pórtico o mural de avisos tudo o que o estado não faz na trilha da rua do Moçambique eu precisava que você gravasse porque eu represento aqui os guardiões da trilha do Moçambique eu represento mais de 300 famílias aqui que fazem a manutenção dessa rua dessa trilha é nós que fazemos são os moradores a gente faz vaquinha faz mutirão sabe por que Marquito e tu sabe bem disso que eu vou te contar agora que eu vou falar para vocês porque o encabrestamento da Florã que a moça saiu antes eu fui lá conversar com ela o trecho acaba o trecho urbanizado a rua urbanizada temos 40 metros de largura antes do rio e depois a partir do rio é jurisprudência é jurisdição do IMA do final do pavimento até o rio é Florã a Florã não existe meu bem porque antes de chegar na Mariana que é responsável por alguma coisa que eu posso demandar a ela o cabresto eleitoral daquele local que é feudal é feudal porque os três vereadores que moram no Rio Vermelho o Rio Vermelho está largado a mesma ladainha de sempre eles disputam as nossas mazelas eles disputam as nossas necessidades sociais eles sorteiam e este é o inferno que eu não acredito mais nesse sistema burguês capitalista que não está aqui para incluir mulheres é de uma ingenuidade que eu fico desculpa a gente não tem culpa de ser ingênua a gente não tem culpa mas esse sistema parlamentar nos joga para a ingenuidade e contra a ingenuidade é a mentalidade crítica já dizia Álvaro Vieira Pinto um dos maiores sociólogos do nosso país junto com Darcy Ribeiro então quem não tem consciência crítica tem uma consciência ingênua a consciência ingênua enxuga gelo acredita que o coronel vai voltar lá para o batalhão dele e vai dar tudo certo e que o 180 e que o não sei o que vai funcionar e que a coisa da Maria da Penha que vai lá essa Maria da Penha que o senhor falou a patrulha Maria da Penha ela só funciona meu irmão com a protetiva você tem que estar lá no cadastro da protetiva a burrocracia imensa é uma burrocracia cancerígena e aí o que acontece Marquito estupro na trilha grupo da rua o cara mexeu comigo na trilha quem vai resolver? os homens os surfistas os homens do local e as mulheres a comunidade que vai se juntar e vai descer de moto de bicicleta e vai se espalhar pela trilha pelo parque para moer o cara que também não resolveria então assim como dizia Rosa de Luxemburgo ou a gente rompe com o sistema ou a gente vai viver a barbárie e infelizmente os direitos das mulheres os corpos das mulheres estão segmentados identitarizados no feminismo burguês e há uma diferença entre feminismo burguês e luta de mulheres e nós precisamos de luta de mulheres que pena que a presidente da UBM foi embora antes porque é uma insistência porque eu tenho e outra coisa gente eu fui vice-presidente até o ano passado Barquito do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher que é uma sala de comadres só serve para tirar fotinho com o prefeito botar o cabrito botar o cabrito dentro da plantação das alfaces botar a raposa dentro do galinheiro fazer camisetinha e distribuir caridades caridade está aqui para fazer caridade vamos levar um pouquinho de amor para ela para política pública nenhuma cadê o plano municipal de políticas públicas para as mulheres que não foi para a câmera já vai acabar mais o mandato dessa mulherada que foi eleita e esse plano não foi votado não foi discutido os orçamentos vamos no nervo da coisa vamos celebrar o escotinho Marquito orçamento tribunal de contas da União qual é o orçamento do Estado e do Município para as políticas públicas de defesa ou de combate às violências é no dinheiro é no orçamento e por conta do orçamento do Estado e do Município nós teríamos que mexer num pungueiro que se chama dívida pública do Estado e dívida pública do Município e o dinheiro não chega para as sucessões sociais porque ele é desviado antes obrigado não falei a mensagem que eu precisava mas eu estava agradecendo Estela, tranquilo eu que peço desculpa eu sei a Amanda boa noite é até difícil falar depois dessa fala mas primeiramente agradecer a força de todos que estão aqui presentes eu acho que a gente está falando sempre de uma transformação necessária e de uma desconstrução dos domínios culturais institucionalizados e isso vai em torno de defesa da natureza que já foi falado aqui e falo de defesa de uma forma da natureza de uma forma integrada mesmo a gente não está falando só sobre unidade de conservação sobre espaços abertos mas sim da natureza da mulher como uma forma genuína de vida e eu só vou atentar na verdade a minha fala vou usar para atentar para um ponto em específico que de toda a mesa a única pessoa que falou sobre ação preventiva foi a representante da defensoria pública e depois nas falas daqui abertas e aí eu trago uma eu tenho uma pergunta para fazer na verdade se alguém que representa instituições aqui da mesa especificamente teve acesso e leu o anuário brasileiro de segurança pública desse ano mas as instituições não é um dado é um documento nacional com dados super atualizados de 2022 e que tem uma pauta específica que fala sobre a violência contra a mulher e um dos dados é 48% das violências contra as mulheres estão dentro das residências e seguido disso quase 20% é nos espaços públicos e isso se dá justamente porque o espaço público reproduz a ausência de acolhimento e a desordem dos contextos residenciais que as mulheres sofrem muitos abusos e aí um outro dado que eu acho que é muito importante e super relevante que entra nessa questão da cultura institucional que a gente precisa de fato urgentemente questionar e atuar enquanto sociedade civil organizada porque a gente sim tem potencial de organização e a gente sim tem potencial de força coletiva para mudar essa situação é que recém esse ano saiu um edital público de chamamento público a nível nacional que eu vou até ler o nome para não o microfone então foi o primeiro edital a nível nacional do Ministério das Mulheres que promovia um espaço para projetos de ações de educação popular e formação sobre acesso aos direitos e prevenção às violências contra as mulheres em 2024 foi a primeira vez em 2023 para ações que vão ser exercidas em 2024 então eu acho que isso sim é a integralização dos direitos e falar sobre a natureza em vários contextos mas é essa integração da sociedade civil das instituições e essa mudança e essa transformação essa desconstrução precisa passar por esse acesso a essas verbas públicas e promover esse espaço de acolhimento nas diferentes escalas enquanto a gente não estiver potencializando essas organizações nada vai mudar porque um outro dado desses relatórios que a gente que estão aí publicados e estão disponíveis é que quanto mais a gente manifesta a violência e promove ações preventivas mais a violência acontece não só pelo fato de chegarem nas instituições as denúncias mas sim porque a liberdade que as mulheres começam a conquistar acabam enfrentando o domínio então o braco é bem mais embaixo e eu acho que é preciso muita união e de fato essa questão precisa estar aqui nesses lugares cada vez mais e acho que é isso só uma coisa uma coisa mais a gente enquanto organização da sociedade civil eu acho que precisa fortalecer redes de apoio mesmo para que esses grupos de whatsapp não sejam só grupos de whatsapp movimentos e que partam para a ação mesmo de fato ações gente assim eu vou pedir paciência da nossa equipe de assessoria do plenário eu sei que passou um pouco do tempo e está um pouco tarde valeu gente tem mais duas falas e aí a gente vai passar aqui para os encaminhamentos pode ser pode ser boa noite meu nome é Farah Diba sou jornalista trabalho num site chamado sul de Foripa moro no Alto Ribeirão mas já morei no Morro das Pedras e já morei no Rio Tavares estou aqui há mais de 30 anos sou do Acre um estado também bastante violento mas o que me traz aqui é uma fala que eu ouvi de Dalai Lama na Nova Zelândia que é um lugar onde eu fiquei um ano e ele falou o seguinte há 14 anos atrás é um pequeno trecho muito forte porque o meu inglês na época era muito básico mas eu consegui entender em letras garrafais o que aquela entidade estava falando para a gente naquele auditório mulheres vocês precisam levantar vocês precisam dar as mãos não são vocês que vão arrumar o mundo mas sem vocês o mundo não será arrumado porque só vocês conseguirão parir melhor homens fazer uma sociedade melhor e puxar esse homem que não está alinhado para o caminho certo aquilo mexeu muito comigo porque eu tinha ficado longe dos meus três filhos que ficaram no Brasil eu fui na frente sofri muito preconceito por causa disso porque vi uma mãe é normal um homem sair na frente e abrir caminho e lá eu sofri bastante de qualquer porque a Nova Zelândia é um país novo eu encontrei várias culturas e todas me olhavam estranho como assim você deixou seus três filhos lá e eu tinha dito não eu estou em busca de um lugar melhor e há 14 anos atrás eu já via as coisas mudando aqui na ilha mas não deu para levá-los voltei e vi minhas filhas crescerem aqui e entrarem para a estatística eu não conheci nenhuma mulher que não tenha sofrido abuso eu fará em 49 anos de vida eu não conheci nenhuma mulher todas as da minha família sofreram inclusive as minhas filhas isso é triste eu queria finalizar com esse lugar que várias disseram aqui a gente já falou bastante que bom que a gente tem os panfletos e os cartazes mas essa parte tem que ir paralelo às ações tem que haver um grupo da educação do movimento de vamos espalhar isso e vamos berrar mas tem que ter paralelo também um grupo com ações para os dois caminharem juntos educando e já botando em prática e já fazendo as mudanças botando de novo a gente acreditar na polícia a ligar para lá já aconteceu isso comigo também de ligar e ser atendida por um homem e o homem perguntou tem certeza que é isso ele duvidar então a gente mudar isso mudar ali como a moça da defensoria pública falou muito bem ali esse processo aí que você falou a gente tem que mudar isso também eu sou uma pessoa que acredito que quando a gente faz isso aqui não tem quem segura tem uma foto que eu vou terminar a minha fala com essa foto que eu vi recentemente é uma foto imaginem um tubarão dentro do mar bem azul vários peixinhos vários e aqueles peixinhos estavam tão unidos unidos assim num formato que engolia o tubarão então eu sei que está cheio de tubarão aí querendo engolir a gente mas se a gente se juntar a todo mundo mulheres e homens tu imagina o tamanho a gente engole todos esses tubarãozinhos aí que estão no mar querendo pegar a gente né é isso obrigado passar para o Luiz e não sei se a mexiana vai fazer usa boa noite a todas boa noite a todas me chamo Luiz BL sou assessor parlamentar fotógrafo e durante nove anos e meio eu fui conselheiro telar eu vou ser bem direto aqui devido a adiantar da hora mas a contribuição ela vem exatamente por conta desses nove anos e meio da experiência enquanto conselheiro telar e todas as experiências que eu tive na ação e fazendo os encaminhamentos voltados para a área da criança adolescente com a questão das violências sexuais Marquito primeiramente para amenizar a toda assessoria ali do gabinete as meninas conseguiram fazer esse movimento que é uma pauta extremamente dolorida e entendo aqui que toda a assessoria da casa realmente já está desde as horas desde as sete horas da manhã mas a pauta dolorida tem que ser dita para a questão de encaminhamento já Marquito primeira coisa eu iria sugerir que fosse criado um seminário porque essa audiência pública vai ser muito pequena muito curta para a quantidade de coisas que tem que se acontecer e eu digo mais esse seminário ele não deve ser de apenas um dia ele vai ser provavelmente até mais de um dia e digo para você por que aqui segue os encaminhamentos primeira coisa chamar o tribunal de justiça para estar nesse seminário talvez seja de desconhecimento de vocês que não existe uma vara específica para estar trabalhando sobre a questão das violências e principalmente das crianças e adolescentes eu sou um ex-conselheiro telar que há poucos dias fui chamado para estar prestando ainda um depoimento de uma jovem que foi abusada no ano de 2017 então o que acontece essa jovem já é adulta já é mãe assim por diante a gente ainda está falando das violências que foi em 2017 então no tribunal de justiça nas varas existe uma tarjeta que são as questões de prioridades idosos entre outras coisas Santa Catarina não existe uma vara específica para a questão dessas violências de crianças e adolescentes então a primeira sugestão seria essa deputado para a questão de conversar com o tribunal de justiça uma vara específica porque a vara da criança e adolescente não é a mesma então a gente não pode confundir a outra coisa chamar o secretário de segurança pública para a gente discutir a questão das polícias tanto a polícia civil e tanto a polícia militar e respeitando os responsáveis que estão hoje aqui na mesa mas eu posso falar novamente pela experiência que eu tive nenhuma das duas polícias sabia tratar não tem o trato com essa situação sexta delegacia de polícia no ano de 2009 novembro de 2017 de novembro de 2009 de 2009 quando entrei até o ano de 2019 quando eu saí ainda era tratada como a delegacia do castigo os policiais que estavam indo para lá eram policiais que tinham cometido algum tipo de situação em outra delegacia e é conhecida como delegacia do castigo lógico que nós temos profissionais lá que gostam e amam da causa porque lá nós temos três delegacias nós não temos só a delegacia que cuida da causa da criança adolescente nós temos a delegacia do idoso nós temos a que cuida dos adolescentes que estão autorizados o ato fracional então assim são três delegacias dentro de um corpo mas era e foi durante quase dez anos e eu duvido que tenha mudado agora era a delegacia do castigo a outra coisa é secretaria de educação deputado não é possível a gente fazer um debate nessa envergadura sem chamar a secretaria de educação o NEPRE que é o núcleo de prevenção e violências de violências não tem dentro do seu corpo de avaliação no seu na escrita do documento tem psicólogo e assistente social no entanto quando você vai naquele espaço você pergunta porque eu já fiz isso perguntei eu gostaria de estar conversando com assistente social e psicólogo aqui da secretaria de educação do núcleo de prevenção de violências e não existe então é impossível a gente conseguir fazer um trabalho que ele seja digno para trabalhar a questão de violência sexuais sem ter esses dois profissionais e por último chamar a secretaria de saúde para que a gente consiga fazer um debate amplo também com a necessidade de encaminhamentos como essas fantásticas mulheres tiveram aqui para o protocolo de atendimento de vítimas sexuais existe um protocolo hoje que ele é um protocolo específico a qual o conselho telar trabalha a qual o hospital trabalha que é o HU entre outros a delegada da CCDP sabe muito bem como é que é esse protocolo de atendimento e eu particularmente já denunciei denunciei na corregidoria na época que eu era conselho telar que o policial plantonista na época que ainda tinha o atendimento 24 horas na sexta delegacia porque houve houve um atendimento 24 horas o policial plantonista não queria fazer o atendimento do protocolo que a gente chama protocolo da Rives então assim posso falar para vocês que existiu um momento bom e hoje em dia ele foi realmente sucateado esse foi o meu encaminhamento me coloca aqui como uma pessoa que trabalha junto ao gabinete do deputado Marquito me solidarizo com todas as dores de vocês e essa é a minha contribuição trazendo essa experiência que eu tive enquanto conselheiro telar obrigado a todas então acho que a Mexena vai dar uma informação e a gente vai partir para os encaminhamentos está tarde não é gente Oi gente vou ser bem breve então é só para inclusive para dar um retorno que a gente havia conversado e combinado em reuniões anteriores até foi uma sugestão que veio de alguns diálogos que nós tivemos com o comandante da polícia militar a propositura de um projeto de lei que tivesse o escopo de fazer uma penalização administrativa com o intuito de aplicar multas então a gente teve algumas discussões internas sobre isso sobre como fazer esse encaminhamento e inclusive a pedido das mulheres que se organizaram no primeiro momento aquele movimento do Campeche a gente resolveu dar encaminhamento nesse projeto de lei então nós estamos com uma minuta pronta a ideia é protocolar se nós tivermos de acordo a ideia era também apresentar aqui para vocês ponto a ponto a gente tentar fazer uma discussão mas devido ao adiantado da hora eu acho que vale a pena a gente de repente protocolar e aí num segundo momento de repente a gente fazer alguns encaminhamentos específicos pontuais então só vou apresentar de forma geral o que a gente pensou para esse projeto de lei que é isso essa sanção administrativa com a ideia é uma multa que se rever tem ações justamente no caráter preventivo então ações de prevenção a violências contra mulheres a ideia é que independente de que espaço isso ocorra a gente precisa também pensar na questão da notificação a questão das provas que foi bem colocada pela defensoria pública mas o que a gente tem o instrumento que a gente tem a partir do legislativo além dessa da proposta de conversa de tornar isso público e trazer esse assunto à tona é a propositura de leis então a gente está aqui tentando trazer essa proposta aberta a discussões acho que a gente tem construções para ser feita sobre isso ainda e aí ficou à disposição para a gente trocar uma ideia se vocês quiserem trazer algum ponto específico infelizmente a gente não vai fazer ponto a ponto aqui mas a ideia é trazer essa notícia para vocês obrigada boa noite só para também complementar é sobre importunações essa ação administrativa é uma tipologia é um debate que a gente está fazendo ainda está avançando e depois a gente vai continuar com essas questões gente primeiro quero agradecer a assessoria da casa pela disponibilidade eu sei que a gente se passa mas as nossas audiências públicas tem essa característica a gente não tem condições nenhuma de fazer audiência pública e não ouvir as pessoas a gente se coloca nesse lugar e às vezes a gente se passa mesmo são as que mais adentram ao horário mas eu quero agradecer a disponibilidade a gente não consegue ficar completamente constrangido de propor um espaço desse não ouvir as pessoas até porque é um espaço muito restrito mesmo eu concordo tem muitos limites restrições mas são instrumentos que nós temos nas mãos hoje então assim o primeiro encaminhamento que a gente vai tomar que é tomar que já é um processo que a gente vem construindo a Maíra tem coordenado esse trabalho junto com a gente e toda a assessoria mas a gente vai fazer ações com os coletivos com as organizações com os movimentos sociais de base de mobilização e de distribuição desse material nos bairros com ações que levam essa característica de estar presente e atuar lá mesmo com o mandato com as instituições que a gente colocou aqui da Assembleia Legislativa Defensoria Pública e assim por diante então essa é uma das ações vou fazer todas aqui de repente ver se está incluída eu também coloco como encaminhamento que a gente recebeu aqui o abaixo-assinado em relação ao Rio Vermelho a trilha do Moçambique a gente vai incluir nos isso a gente vai a gente vai destinar depois eu vou colocar aqui a gente tem como também encaminhamentos divulgar o material e as informações do que foi produzido aqui hoje a gente tem uma questão que é ainda a garantia daquilo que foi se comprometido com as forças públicas de segurança que é do sistema integrado de câmeras de segurança pública a gente vai continuar e é o encaminhamento dessa audiência de garantir que essas câmeras de segurança pública e as privadas estejam no sistema integrado para que facilite os processos de investigação e de identificação porque isso foi muito recorrente a dificuldade de chegar chegar até ao ato crime ou criminoso foi por conta de ausência desse tipo de equipamento e tem-se foi falado aqui pelas forças que tem condições de fazer isso a questão de a gente descriminalizar a educação sexual e esse é uma coisa que é um encaminhamento para toda a Assembleia Legislativa e para as forças de educação é fundamental que a gente saia desse lugar que cada vez mais se amplia a questão de criminalizar a educação sexual formal e também como encaminhamento a necessidade da delegacia 24 horas a delegacia da mulher 24 horas como necessidade urgente para que se tenha a garantia a gente está colocando isso no âmbito do município de Florianópolis a questão da formação das forças de segurança pública sobre a questão das violações em relação à dignidade sexual das mulheres isso ficou na fala de muitas para que esses agentes das forças de segurança pública estejam preparados para esses corpos violados fazerem a denúncia serem acolhidos e garantirem o procedimento que a gente está previsto em lei obviamente e depois também a questão da subnotificação e aí eu acho que o nosso material ele tem que por objetivo garantir a ampliação da notificação dessas denúncias por fim foi proposto que a gente ampliasse a discussão realizasse um seminário amplo no âmbito da Assembleia Legislativa a gente vai construir isso junto com o observatório a delegada está aqui com a gente a gente quer ampliar esse debate para que a gente amplie e consiga fazer um seminário a partir desse lugar e também para os outros lugares das diferentes instâncias Tribunal de Justiça Secretaria de Educação Secretaria de Saúde Tribunal de Contas o orçamento da política pública que é importante isso porque o dinheiro com os orçamentos que são decididos para essas pessoas chegarem na ponta na vida da vida sim outra coisa que apareceu foi a necessidade das ações integradas com os órgãos de proteção ambiental que são responsáveis pelas unidades de conservação pelo acompanhamento das trilhas e em parceria com a sociedade civil com as universidades e isso foi colocado e por fim foi colocada uma questão muito concreta quando se tem a identidade do criminoso como que a gente faz se só a palavra serve a frase da Isadora foi muito emblemática porque isso apareceu em muitos relatos de muitas das nossas conversas foi colocado aqui a gente já ouviu de abusos em escola a gente já ouviu de abusos na trilha a gente já ouviu de abusos na praia e a gente ouviu muitas vezes que a gente sabe inclusive se falava disso no começo a gente inclusive caracteriza ou acaba caricaturando aquela figura do bairro que é conhecida como uma pessoa importunante uma pessoa que importuna então a pergunta final é essa quando se sabe da identidade como que faz e como que assegura a segurança dessa pessoa que faz também a denúncia então eu coloco isso como encaminhamentos e aí eu abro aqui se caso alguém quiser fazer uma palavra final ou encerramento pode ser? quer falar oi oi eu sou de Natal Rio Grande do Norte alguém deve ter se questionado de onde era o sotaque é isso exatamente e lá antes de me tornar defensora pública eu fui advogada no centro de defesa de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual o SEDEC e nesse centro a gente tinha uma ação que era era muito interessante que inclusive virou um projeto de lei em Natal que é o projeto da autoproteção nesse SEDEC a gente tem uma equipe interdisciplinar multidisciplinar que é formada por uma uma psicóloga um assistente social e um advogado que na época era eu a gente faz discussões de casos emblemáticos mas para além de atuar em casos concretos a gente também faz ação na escola tanto diretamente com as crianças quanto diretamente com a equipe então é como se fosse uma qualificação da equipe da escola para identificar as crianças e adolescentes que são que estão apresentando os indícios de que estão sofrendo violência sexual isso essa ideia da autoproteção ela pode ser aplicada em qualquer lugar seja na escola seja na comunidade tanto é que foi utilizado esse modelo a lei ainda não foi aprovada na Inatal mas o vereador apresentou esse projeto de lei a partir dessa experiência do SEDEC e acredito que possa ser um possível encaminhamento eu posso passar esse projeto de lei porque onde ser da professora eu também fui assessora parlamentar eu produzia esses projetos de lei posso estar passando também para assessoria essa minuta para ser apresentada aqui no estado de Santa Catarina obrigado colocado como encaminhamento é isso gente alguém quer se manifestar tenente coronel a nossa eu queria agradecer novamente o convite em nome da polícia militar é importante a gente estar nesse espaço ouvindo como o nosso comandante sempre fala nós somos pessoas que usam uma farda então nós vivemos ali sentimos aquilo pode ter certeza disso algumas denúncias aqui surgiram em relação ao mau atendimento da polícia militar assim como nós pedimos para replicar as ocorrências que acontecem todo mau atendimento da polícia militar deve ser replicado deve ir na consultoria na ouvidoria e nós apuramos e todos os nossos processos são encaminhados e acompanhados pelo Ministério Público saibam disso iremos com certeza com esse apoio que nós receberemos tentar melhorar essa situação nas trilhas e praias e coletivos e em todos os locais porque a violência realmente acontece em todos os espaços mas é uma luta árdua é bem difícil é bem complicado nós temos um universo por exemplo só hoje são mais de 100 ocorrências durante o dia de todas as naturezas de violência sexual a roubo furto sequestro disparo derrubar de fogo acidentes com vítima e tudo isso acaba caindo no 190 nós temos uma limitação de viaturas e homens para trabalhar priorizamos a vida sempre mas é uma pauta muito importante pode ter certeza aproveitando a sua presença e a oportunidade eu vou ser muito breve eu gostaria de registrar a denúncia como uma oradora da rua do Moçambique sobre o patrulhamento da polícia militar nessa rua que não chega até o final da rua a extensão da rua do Moçambique 788-064-1 o português vermelho ela tem 1,60 km esse é o tamanho da extensão da rua do Moçambique o principal acesso para a praia a rua mais importante do bairro os patrulhamentos motorizados da polícia militar eles entram na rua e não vão até o final da rua eles vão até a altura do número 700 que é a metade da rua manobram e vão embora eu Estela Davi estou fazendo essa denúncia em meu nome em nome dos moradores da mulher e da minha rua então eu gostaria de deixar registrado essa denúncia aqui e que o senhor como autoridade da polícia militar pudesse tomar providências e um dos encaminhamentos desse abaixo-assinado e que o mandato do Marquinhos vai caminhar aqui e que eu gostaria de estender para todas as trilhas de acesso à praia é a inclusão das câmeras de monitoramento eletrônico esse monitoramento que faz propaganda de investimentos de mídia linda na televisão para o sucesso do governo atual e da polícia militar e essas câmeras devem estar ligadas nas principais trilhas de acesso à praia não só pelas mulheres mas por todas as pessoas que passam eu tenho um estudo só de econômico Marquinhos eu vou passar depois de anexo para ti sobre especificamente a trilha do Moçambuco muito obrigada Marquinhos tá ok Marquinhos depois conseguir passar para mim esse dado a gente vai passar lembrando no início da fala eu falei sobre a divisão eu sou o tenente coronel comandante do 4º batalhão Moçambique pertence ao 22º batalhão que tem um tenente coronel comandante também mas eu farei questão de passar para ele sobre as câmeras para entenderem rapidamente existe um projeto do estado chamado Bente V em Florianópolis aproximadamente 300 câmeras é pouco o tamanho de Florianópolis da capital sendo que a grande maioria das câmeras está no centro de Florianópolis e na região da Trindade essa região mais urbanizada precisamos sim avançar para os bairros para as praias para as trilhas mas é um investimento do estado a gente sempre reporta isso é uma ferramenta importantíssima e também será repassado com certeza o projeto Bente V ele tem várias ingresivas até ele poder ser executado inclusive a mudança de transmissão de internet as pessoas não querem saber do aplicativo e dar todos os seus dados pessoais porque as pessoas não acreditam mais no sistema digital e para você ter um sistema Bente V que é a vivência comunitária na rua precisam de todas essas etapas que são etapas rurras que não facilitam e que não promovem a segurança do estado então na verdade são barreiras é entende eu entendo que o senhor é um trabalhador da segurança pública o senhor não é um herói as portas armadas as políticas unitárias não tem que se despedir desse complexo de heroísmo vocês são trabalhadores e como trabalhadores vocês precisam se posicionar como um tal e eu sei que não é fácil a missão de quem está trabalhando na segurança pública vocês são trabalhadores vocês são quase trabalhadoras então se você não estiver ao lado dos trabalhadores da comunidade nas instâncias de instituições internas dos outros hospitais a gente não vai conseguir a gente vai encaminhar por respeito a gente passou bastante do tempo aqui com as trabalhadoras e trabalhadores aqui do plenário e eu queria que com esses encaminhamentos agradecer a disponibilidade a disposição de todos e todas tem um esforço enorme aqui nosso de garantir esse debate porque não é um debate fácil não é um debate comum não é todo dia que tem uma discussão um debate aberto desse a gente sabe disso a gente tem uma bancada da grande Florianópolis aqui que é composto por quatro deputados sou eu o deputado Sérgio Guimarães o deputado Sérgio Mota e o deputado Camilo Martins nós nos reunimos e destinamos emendas de forma organizada o deputado Sérgio Mota destinou para a questão da polícia militar eu destinei para as ações de educação sanitária ambiental e educação ambiental e o deputado Camilo Martins para obras de infraestrutura e o deputado Sérgio Guimarães se eu não me engano para obras de saúde então a gente fez uma divisão dentro dessa tarefa que é a bancada então a gente está consciente sobre isso e um dos encaminhamentos concretos aqui dessa audiência é garantir que as trilhas especialmente esses lugares onde nós temos já incidências que garantam o monitoramento remoto através de câmeras a gente vai questionar isso e é uma ação que o mandato em conjunto com a bancada a grande Florianópolis vai colocar para ser cumprido através desses apoios de emendas eu vou dar por encerrado a audiência pública a gente pode continuar conversando para liberar os trabalhadores do plenário e agradecer a disponibilidade e a disposição e faremos sim um próximo debate sobre esse desculpa o alongar do tempo e o cansaço mas o tema nos exigiu essa posição muito obrigado